Arou arou! Arou Priscada! Estão ouvindo? Estão vendo? Será que deu certo hoje? Tudo tranquilos? Tudo funcionando? Arou! Bom dia Japão! Boa noite Brasil! Olá Priscada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à IRL da Precie! E do Logan! E do Logan! Tem que fazer o mesmo ritmo! Obrigada, Arildo, pela habitada! Valeu pelo somzinho! Olá Priscada! Olá, bom dia, boa noite! Fiquem à vontade! Hoje estamos nas ruas do Japão, no frio! Gente, ontem, vocês acreditam que a previsão do tempo estava escrito que estava nevando? Eu não sei o que acontece, há duas semanas atrás, acho que foi a última vez que a gente fez IRL, né? Eu... Se não me engano, eu comentei da temperatura, eu falei assim Gente, semana passada estava fazendo 20 graus do nada, pulou, não teve 13 graus, não teve 15 Estava fazendo 20, pá! Subiu do nada, foi de 10 para 20 Aí eu acho que por eu ter reclamado, eu não sei Hoje, enquanto está... Hoje está muito frio, gente, as pontas do meu dedo estão doendo Mesmo no solzinho, o solzinho é assim, assim, até que está legal Mas, nossa, está muito frio! Ontem de noite também estava muito frio Inacreditável esse... Femômeno da temperatura É que tem alguém lá em cima que vai anotando, né? Cada reclamação de cada ser humano são só 8 bilhões, então é fácil, né? Sempre tem alguém anotando, tipo, ah, reclamaram que está frio, lá, ó Tentar dar uma... Olha lá, aqui está quente pra caramba, tá vendo? Vocês acharam que vocês estavam se livrando do calor Do mesmo jeito que aqui a gente achou que estavam se livrando do frio Mas não! Você não está salvo! Você nunca estará... Nossa, gente, está doendo demais! Eu vou colocar luva, vamos começar a pedalar O que a gente vai fazer hoje, Loga? Passear! Passear! Na verdade, eu não sei! Loga, está frio, ele... Vai, Pichê! Passear, Pichê! Passear, Pichê! Passear, Pichê! Tá bom! Vamos passear, então! Seja melhor, Pichê! Hora de te atropelar, Pichê! Ah, eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês Toda vez... É... Que a gente faz IRL, né? Toda... Prestem atenção nesse somzinho! A maioria das vezes que a gente faz IRL O Logan pega... Corta, né? Os melhores momentos Eu acho interessante, né? A gente joga lá no Youtube No Japonóis de Cada Dia Joga não, né? Posta no Japonóis de Cada Dia Com muito carinho e edição do Logan, né? Ele demora horas pra assistir 4, 5 horas de IRL, né? Cortar os melhores momentos Pegar, melhorar a imagem, melhorar o áudio Colocar efeitos, né? Por que isso? Porque a gente gosta muito do Youtube E gostaria que as pessoas Que estão assistindo a gente no Youtube Também viessem dar uma passadinha aqui, né? Nas lives e tal Porque muita gente conhece Mas pouca gente dá chance De ver como que é a coisa toda Que funciona aqui, né? Como que é conhecer vocês Que estão aqui no chat também E aí... Vocês ouviram esse somzinho, né? Da última vez que a gente postou A gente fez uma coisa diferente, né? A gente postou sem os layouts da live, né? Sem as coisas da live Então... Algumas pessoas acho que não perceberam Que a gente tava ao vivo gravando, né? E aí... Quando dá o alerta de resub... Esse mesmo Exatamente esse mesmo Exatamente esse mesmo O pessoal falou assim Escreveu nos comentários Nossa! Alguém passou cantando a fanfarra do Final Fantasy 7 Ah, do Final Fantasy, né? Alguém passou cantando a fanfarra do Final Fantasy Que legal! Eu não falei nada Deixa a pessoa feliz Meu Deus, gente Eu não aguentei dar risada Falei, claro Agora os japa passam pela gente Alguém passa na rua De bicicleta, né? Do nada Meu Deus, gente É assim porque é o Japão, pessoal Eu não aguentei Eu não aguentei, gente Eu não aguentei Eu dei risada Mas é... Né? Um momento interessante aqui É... É tão comum também Você tá andando na rua De repente você escuta do nada assim O Maiwa Moshinder Do nada É... Essas coisas acontecem Deixa eu agradecer aqui vocês Ô, Loco Obrigada, Loco Valeu pelo Resubico Prime Muito obrigada pelos 14 meses Magnogen Obrigado pelo seu Resub Obrigada pelos 4 meses aqui na comunidade Makotão Obrigado pelo Resubico Prime Caramba, 40 meses Muito obrigada Sakuramur Obrigado pelo Resubico Prime Valeu pelos 5 meses aqui na comunidade Gente Vocês ativaram aí o Hype Train Então tá no chat pra vocês Quem quiser participar Sub Resub Pode ser com o Prime Que você se inscreve Ou dá resub de graça aqui Presente de sub Ou então bits a partir de 100 Pra você participar do Hype Train E ganhar emotes exclusivos Do Hype Train É isso mesmo Você não ouviu errado Com o Prime Você pode se inscrever de grátis Nossa E ficar livres Das propagandas que rodam aqui no Twitch Caramba Caramba Meu Deus Eu tô olhando pra você Do jeito que você deixou a luva ali na sua bicicleta A primeira coisa que me fez lembrar Foi do Death Stranding Não sei se vocês estão reconhecendo ali Deixa eu mostrar ali ó O Logan não tá ouvido gente Death Stranding Vai Obrigada Makotão pela bitada Valeu pelo somzinho aí Do trem Vamos virar a Roda da Sorte Aqui para o Makotão Porque a partir de 10 reais Ou 150 bits Você tem o direito De girar a Roda da Sorte Da Pritificada Que contém prêmios maravilhosos Para você E para a comunidade Calma que a coisa manual aqui né Eu tentei gente Deixar o tomate Tentei, tentei, tentei Dei várias chances Para aquele Bote Simples Pequenino Novinho Mas ele não funciona com a Prit Então Desisti meu Larguei mão dele Quando a coisa estiver melhor Quem sabe eu volto né Quero café Quer café Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Então tá bom Pera aí Deixa eu girar a Roda da Sorte Para o Makotão Eu já vejo quem quer café Foi aí? Girou? Não tô vendo ainda Quenete Obrigada Quenete Quenete quer café Então vamos tomar café O pessoal olhou aqui E a gente falou O jipe que parou Não é jipe não É da Suzuki É um Jiminy Jiminy não Pelo amor de Deus Jiminy Jiminy né Parece jipe né Mas não é Opa Uh, caiu no nada Uh Caiu no nada Parabéns Makotão Pelo seu prêmio Ah não foi o Uriudo Ah Foi Makotão Parabéns pelo seu prêmio Obrigada Pelo solzinho Oh Dani Sem gases aqui por favor Que isso meu Dani comeu feijão Peidona Sua peidona Peidorreira Peidona Vamos lá gente O level 2 tá aí pra vocês Então todo mundo que tá embarcando no trem Já garante Emotos Do nível 1 Beleza Se completar o nível 2 vocês ganham emotos do nível 2 Aí o que que eu ia falar mesmo É Ah Hoje a gente tá tendo um evento É Perto do centrinho Estou corosal Então a gente vai indo em direção lá Do centrinho né Se tiver alguma coisa no caminho a gente para um pouco Porque ele começa às 10 horas da manhã Que horas são 9 e meia quase Às 10 horas da manhã E aí ele vai até meio dia Parece que tem comida lá Loga O importante é isso Oi Uli Oi Uli O importante é ter comida Boa dia Boa dia Ai Deixa eu arrumar aqui os cabelos Ui que frio É né Vamos lá de novo Eu pensei que eu ia já aposentar esse ano Mas não né Aposentar o que? A lula De snowboard Tá frio pra caramba hoje Apesar que ontem tava pior né Ontem a máxima foi acho que 9 graus Hoje a máxima é 13 Olha que beleza Já esquentou Ah já é muito quente nossa Pão hambúrguer Pão hambúrguer Carrinho original Isso aqui é placa branca né Mas a origem desse carrinho aqui ó É o rastro É o nosso carrinho Gostaram tanto Que falaram assim Vamos fazer ele um pouquinho maior Parecendo um pão de hambúrguer Vamos Vai fazer Chama XB Também é da Suzuki Logan vende carros gente Vende É que eu pesquisei bastante Aí eu acabei aprendendo bastante né O Dimoni por exemplo agora Ele só tem duas portas Vocês estão vendo O tamanho da portona dele né Vai lançar agora aqui Acho que no Japão É um Dimoni 5 porto Que aí é do tamanho de um jipe mesmo E com o preço de um jipe também Logan vende carro Só que ele é um vendedor Meio Gratuito Diferenciado gente É? Ele não ganha dinheiro nenhum É Ele só faz propaganda mesmo Das coisas Eu estava conversando com o Prit Eu estava conversando com o Prit aí Às vezes parece Eu queria que ele fizesse essas propagandas para nós mesmos Sabe? Mas aí quando é para nós mesmos Ele tem vergonha Ele fala assim Ah Prit Ah Prit Eu falo Logan você tem que vender você Você é o seu produto Ah Prit Contraste Prit Logan É Por que? Inclusive está acontecendo Por que? Porque a gente conhece o Japão muito bem Vai 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 te levar para lugares que você Não costuma ir Se você procurar sobre turismo no Japão Você não vai conhecer os lugares que a gente conhece Porque turista vai tudo um atrás do outro Tipo Onde tem fila entra Isso É tipo Tipo Fila é Assim Não é nada normal assim Não é nada não Que fica feio de falar isso É matilha Como se fosse os cachorrinhos E vai seguindo um outro sabe Só vai nos mesmos lugares A gente leva você em lugares diferentes É isso aí É Contraste Prit Inclusive você não vai ficar pegando fila aí de turismo Porque todo turista vai no mesmo lugar Ver as mesmas coisas É gente Você pode passear de Tomatinho Tomatinho Gente É Olha que experiência legal Eu de verdade Não estou puxando o saco para o nosso carro não Mas é uma experiência legal mesmo Porque muita gente acha que esses carrinhos são fracos E andando com a gente Aproveitando e fazendo turismo com a gente Vai perceber que o carrinho com quatro pessoas dentro Vai andar de boa E vai se assustar com o espaço interno dele Para depois Antes de falar Nossa Nossa Não sobe lá de ilha Obrigada Mari Valeu pela doação Obrigada pelo apoio Bom dia Então vamos Inclusive vai andar com a gente pelas ruas do Japão E descobrir o que é andar sem lombada E sem ter buraco Ah é Sem buraco e sem lombada Olha que experiência incrível que você vai ter Você não vai acreditar Então uma rua boa é assim Uma rua boa é assim Uma rua boa é assim Você vai ter essa experiência Poxa vida Bora lá Cadê a musiquinha? Deixa eu ver aqui Musiquinha Ah gente A parte da distância e da velocidade aqui Eu tentei dar uma arrumada Da última vez Eu acho que estava funcionando um só né Eu dei uma olhada lá Eu refiz os códigos aqui O negócio que tinha que preencher lá Se estiver funcionando Vocês podem me avisar Tipo só Tá funcionando por aí Ou se não estiver funcionando daqui a uns 10 minutos Vocês me avisem também Por favor Só para eu lembrar depois Quando eu voltar para casa Se eu preciso mexer ou não né Já que é para fazer propaganda Se estiver funcionando Paga um plumpo Se não estiver funcionando Que? Paga um arroto Bicho marido É Eu não sei de nada Fala para ele falar para vender as coisas Pode deixar drogada Ai o mais importante ainda Você vai poder andar de carro Sem ter aquela coisa chata Pra passar pelo corredor Olha só Se não tiver Olha só Que coisa boa Onde que eu tô indo? Tô indo pelo lugar errado, né? Aqui você não vai aguentar a subida, né? Ah, a gente tem aquele lugar novo que a gente descobriu que é mais legal, né? Quer ir pelo lugar novo? É. Então volta, então. Não sei por que eu quis vir por aqui. Obrigada, Rayoni! Valeu pelo que subiu por aí. Muito obrigada pelos cinco meses na comunidade. Valeu pelo apoio. As altars. Vamos lá. Por ali. Vai poder experimentar os ramens que a gente... Agora vou falar... Caminto. Vai poder experimentar também os ramens que a gente gosta de comer, que às vezes não é rede, né? Então você não vai encontrar em outro lugar que não seja por aqui. Tá bem? A gente pode comer o mazê soba. Isso, o mazê soba que a gente já mostrou no canal. Só aqui perto de Tokorozala. Aqui perto, né? Aqui perto da região onde a gente mora. Tem dois, né? Isso. Tem dois. Em Tóquio só tem um, né? Do que a gente come, né? Que é o... É, do que a gente come. Como é que é o nome mesmo? Minha Kokorozala. Minha. Isso. Minha Kokorozala. Minha Kokorozala. Minha Kokorozala. Minha Kokorozala. Minha Kokorozala. Tá na hora da gente gravar de novo mais um rame. Faz um tempinho que a gente não come. Tô com estômago. Porque tava empurrado. Tava pra calma, né? Falando disso, eu fiz feijão. O pessoal pediu, pediu, pediu. Fazendo. Eu acho engraçado isso. Eu senti... A gente tá no Japão, né? O canal fala sobre o Japão. Mas as pessoas querem ver você fazendo feijão. Que é brasileiro. Mas aí... Eu até comentei no Twitter que... É pra cá, né? Também é, pode ir, gente. É? Gente, eu não me lembro. Ah, tá. Tem que passar pela ponte. Né? Isso. Ó, vamos lá ver se as tartaruguinhas estão lá, gente. Vamos lá. Quando a gente chegou aqui no Japão. Né? Não tinha smartphone. Nada disso. Era um pouco diferente as coisas. Pra gente comprar coisas brasileiras. Vai bem no cantinho, gente. Tinha um... Peraí, pessoal. Tá vindo um carro. Deixa eu me concentrar aqui do teu. Tá vindo mais caro. Ah, não. Tá, não. Pode virar aí. Bom, então, voltando. A gente chegou aqui no Japão em 2004, 2005. Tinha um sistema que, tipo assim, passava um caminhão vendendo produtos brasileiros. Aí de tudo, né? A gente já comentou isso outras vezes. Tinha até CD pirata. Fita cassete pirata. Comida, pão. Tinha novela, gente. Novela. Tudo isso, né? Gravado no CD. E aí dava pra... Filme. Era assim que dava pra comprar produto brasileiro. Hoje? Hoje você pesquisa na internet, você acha um monte de site. Às vezes tem mercadinho brasileiro, dependendo de onde você mora, né? Que tem bastante brasileiro. Então é tudo muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que a vontade de comer comida brasileira, essas coisas, passou, né? Eu já não estou me livre no Japão. Eu gosto da comida japonesa. Então eu não faço questão mais de comer coisas brasileiras, sabe? Eu não fico procurando ou tentando comer que eu sinto falta. Passou já. Eu estou muito bem com as comidas japonesas já. Aí eu fui procurar. Falei assim, quando é que eu compro? Eu só quero comprar um feijão. Não quero comprar, tipo, fechar uma caixa e comprar. Porque geralmente nesses sites tem um valor mínimo de entrega, né? Acaba ficando meio caro. Você tem que comprar um monte de coisa pra não pagar a entrega. Aí eu vi na Amazon. Na Amazon. Achei feijão. Eu comprei feijão na Amazon. Eu achei isso muito engraçado, né? Ah, eu comprei feijão. Comprei na Amazon. Aí eu comprei e fiz. Falei tudo isso até o dia que eu comprei feijão. Isso é da Amazon. Fiz ontem experimento. Ixi, choveu. Tá tudo sujo, né? Tá turva. Ixi, sem tartaruguinha. A tartaruga ainda deve estar hibernando. Ela deve ter acordado e falou assim, vim, tá frio. Voltou. Ainda tá frio ainda. Ixi, tá muito sujo, ó. Sujo não, tá turvo, né? É porque esses dias todos tava chovendo, né? É. Tá bom, né? Dá pra ver as carpas, gente, mas eu acho que vocês não vão ver direito, então. Direito não, vocês não vão ver muito bem. A água tá bem turva. Caramba, meu nariz tá gelado, hein? Ai, que frio. Oi? Aqui não tá nadar, a comida brasileira tá no mercado chinês. Tá errado isso aí? É nada, é assim que a China vai conquistar o mundo. Tem alguma coisa errada aí. E sabe como é que eles vendem, como é que eles produzem? Contra o seu, contra o meu. É só com picola. Se duvidar, tá imprimindo tudo a comida brasileira. Esse negócio de levar comida na mala, nem me fala. A minha mala estourou quando chegou aqui no Japão. O meu tio fez eu trazer um monte de enlatado. Hoje não pode, hein? Qualquer comida que tiver carne dentro vai parar no aeroporto, hein? Fica aí a dica, tá? Pra quem vier aqui e quiser trazer coisa pro Japão. Pra quem vier aqui e quiser trazer coisa pro Japão. Se não quer perder as coisas lá no aeroporto, dá uma pesquisada direita e vai ver o que vai trazer. Eu fico assistindo os vídeos e eu vi alguém que trouxe... 64 kg, Pit, de banana. Nossa! 64? Acho que era 64 kg de banana. Ficou tudo no aeroporto. Que isso? Tem gente que traz marmita, porque o país é aqui perto, né? Traz marmita dentro da mala. Marmita, porque vai fazer... Marmita é assim, né? Um pote grandão, gente. Grandão mesmo, porque vai fazer festa na casa dos parentes que moram aqui, né? E aí traz comida de lá, porque a viagem é só tipo duas, quatro horas. Um monte de coisa fica no aeroporto. Carne não pode. Carne nenhuma. E produto que não vende no Japão também, né? Tem gente que traz, por exemplo, semente de outras plantas pra plantar no Japão. Não pode. Ah, se passa a ir invadindo a casa. Olha os pardaisinhos. Banana é tão baratinha. A única coisa que é barata aqui. A única fruta barata aqui no Japão. Banana. E aí perguntou, acho que... O que que o cara falou assim? Que essa banana aqui é mais gostosa. É porque é diferente, né? É do país e tal. Manga, essas coisas assim, né? O pessoal quer trazer do próprio país, né? Porque tem esse negócio aí que eu tava falando, né? A gente gosta e tal, né? Que nem, eu trouxe feijão enlatado, né? Acho que hoje não entraria. Hoje tá bem mais rigoroso, né? Vai lá, Prit. Ai, meu Deus do céu. A subida, pessoal. Vai balançar a câmera aí. Eu peço desculpa já, mas aguenta aí, vai. Vou tentar pedalar reto, tá? Devagarzinho e pedalar. Vamos bem devagar. Será que eu tô conseguindo? O estabilizador agora sou eu mesmo, hein? Acho que não, né? Acho que eu não consigo manter, não. É dobradinho. Eu tô na mais leve agora. Tem bastante Sakura aberta já mesmo, né? Ah, já. Já era mesmo. O pessoal lá em cima tá meio confuso. Não sabe se manda frio, se manda primavera. Aquele é o Mene, acho, né? Aham. Será que é Sakura? E já tem o passarinho derrubando, ó. É verdade. E aqui acho que é Sakura, ó. Tem um monte de passarinho lá, ó. Nossa, mas que passarinho pequeno. Gente, tem um monte de passarinho verde ali, ó. Pequenininho, tá vendo, amor? Não, não tô vendo. Mas pequenininho, pequenininho. Olha lá, 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 lá. Ah, tá, tá vendo? Parece uma bolinha. Parece uma bolinha. É isso, isso. Bem pequenininho. É a... Como é que é lá do bichinho lá de você, né? Sakura... Sakura plumosa. Sakura plumosa, gente. Tá bonitinho, mano. Derrubando as florzinhas. Vamos embora. Tá bonitinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse aqui quis vir por aqui. Aí. É feixe não, é passarinho. Ai. Tá comendo aí, ó. Lugar. Ai meu Deus. Quase entropelei a Prit. Puxa. Do nada para... Olha lá, um monte aí, ó. Vem no canto. Uns grandinhos. Tinha quatro. Olha lá, vai. Vai perto. Tinha quatro grandão. Eu vou tentar indo assim. Vocês vão ver, talvez. Voando. Vai marcar aqui. Ah, esse não deixa. Tem a laranjinha aqui. Você esconde aí, ó. Nossa, quanto. Tem um monte. Esse são grandes. Vixe. Olha ali também, ó. Olha lá nos gaios aí, ó. Na uva, né? É uva isso aí? Parece. Vieira que fala. Vieira. Sempre esqueço. Sempre pergunto. Oi, macotão. Obrigado. Foi o macotão que usou o somzinho. Obrigado. Hoje entrou uma pomba dentro de casa. Foi um caos para tirar. Coitado. Pior que o bicho fica assustado. Vocês ficam assustados. Eles não sabem como sair, né? Fica se batendo na parede. Dá dó, né? Dá para ver o fujinho? Dá para ver só um pedaço. Ah, tá. Vamos então. Ah, não. Ali é o estádio também. É branco, né? Não dá nem para ver hoje, né? Está meio nublado para lá onde eu fujo está. Acho que vou tirar a máscara já. Dá uma paradinha aqui. Quase que eu não cansei o fio. Espera aí. Deixa eu só tirar a máscara aqui já. Já esquentou já. Tá. Videira? Ô videira. Vieira é peixe. É peixe? Vieira não é o moço da vendinha? Não. Seu Vieira. Meu Deus. Pode dar risada. Sabe como é que é o nome do seu pato? Não. Não sei. Esse é o Turmalino, gente. Turmalino? É. E esse aqui, Rildo? Como é que é, Rildo? Rildo nomeou essa aqui. Ele colocou um nome meio feminino. Turmalino e... Turmalino. Esqueci. Foi o Rildo. Culpa ele, gente. Ninguém sabe o nome. É culpa do Rildo. Espera aí. Ele colocou um nome difícil. Espera aí. Esqueci. Esse caminhozinho aqui que a gente descobriu recentemente é uma bomba. Cegar ali. Olha lá. Tá vindo trem, né? Tá vindo trem? É, não é? Tá aceso ali, ó. Aquele dia tava piscando. Opa. Tá fazendo barulhinho. Rubelina. 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 Aqui, aqui, o passarinho lá. Olha lá. Um bom verdinho. Gente, ele parece um azeitona. Você não viu, né, Loga? Nossa, é muito... Tô vendo. Ele é pequenininho. Ele é muito pequeno e super verde, gente. Ele é maior do que aqueles cachorros, eu acho. Cachorros? Aqueles cachorros. O que o pessoal tá fazendo agora? Tentando desenvolver o cachorro do tamanho de uma agulha. Periquito? Não é periquito, não. Ele é tão pequeno aqui. Não é periquito. É menor que periquito. Ele é mais redondinho que periquito. É a Sakura plumosa, só que verde. Não vi. Mas acho que não dá pra ver nessa câmera aí. É, não dá. A gente... Eu viro a câmera, mas é difícil de ver. O ângulo dela é muito aberto. Fica menor ainda. Do que que a gente tá. Agora, aquele grande... Nossa, hoje tem muito passarinho. Aquele grande ali parece um Bantivi. Daqui a pouco eu vou cair culpa do passarinho agora. Quando não é Sakura é passarinho. Eu vou procurar, gente, qual o bichinho que é o passarinho. Não é periquito, não. Pode até ser parente, mas... Não é os que a gente conhece, não. Os periquitinhos que a gente conhece. Ele é menor, mas é redondinho, eu acho. E bem verdinho. É tipo um molhinho de musgo. É, um verdinho musgo, né? Não é verde de periquito. O verde do periquito é... Ah, não, é. Ele é meio verdão, né? Verde claro. Esse é um verde musgo. Isso, é. O verde do periquito é clarinho. É um periquito sujo. É tipo um camuflado. É aquele lodo que fica só... É musgo mesmo, né? Maravilha dos espelhos aí, tá vendo? Ai, a florzinha. Nossa, que bonita aqui. Quer umê? Umê aí, ó. Ah, pode vir pra mostrar tudo. Bonita, né? A flor de umê fica bem bonita. Parece sakura, né? Quando a gente chegou aqui no Japão, eu não sabia distinguir uma coisa da outra. Eu olhava isso aqui e pra mim era tudo sakura. Mas esse não é sakura. Esse é umê. Sakura não é redondinha a folha. A gente fez um vídeo, tá? No Japão Norte cada dia explicando direitinho. Folha de pêssego, umê e de sakura. Que é tudo parecido. É parecido mesmo. E elas desabrocham mais ou menos na mesma época, né? O umê só desabrocha um pouquinho antes. Tipo uma, duas semanas antes só. Foi feito de propósito isso. Pra enganar o ser humano. É. Pra ele achar que tem sakura por mais tempo, mas não é. É. Podia ser diferente? A época de ser diferente? Podia, mas vamos fazer igual. Com a mesma cor, inclusive. Rosa. E branco. Pra enganar, né? Opa! Obrigada, Gabriel! Valeu pelo Resubico Prime! Muito obrigada pelos quatro meses! Valeu pelo apoio! Que é isso? Carro da Google? Carro da Google? Carro da Google? Street View! Olha! É oi, Street View! Dá oi, gente! Street View! Passou no carrinho! Olha lá! Que legal! O Street View aqui no Google tá... Como é que fala? É... Carrinho com placa amarela! Que legal, gente! Street Views! Depois a gente dá uma olhada aqui, hein, Logan! Nessa rua aqui, ó! É... O pessoal vai querer ver também! Peraí, deixa eu gravar onde é que é aqui, que senão eu vou acabar esquecendo! Vê aí no Maps! Vamos ver aqui pra gente se ver depois que eu dei tchau! Aqui, aqui, ali, ó! Aqui, aqui, aqui! Olha lá! Aqui, aqui, lá! Ali! Ali! Qual é, Prit? Ali, verde! Ali, ó! Ah, tô vendo! Nossa, que lindo! Nossa, que verde! Verde bola! Ah, que susto! Pensei que você ia falar outra coisa! Verde bolinha! Verde bosta! É! Eu pensei que ia sair isso! Que susto! Pensei que ia xingar o passarinho, a cor do passarinho! Pensei que a gente bate aqui! Pensei que a gente bate aqui! Pensei que a gente bate aqui! Peraí, pessoal! A gente vai marcar aqui onde a gente tá! Deixa eu ver se eu consigo ver de perto aqui! O verdinho! Ô, meu Deus! Desculpa que a gente não vê! Tá bom! Já faz parte da live! Ela tá aqui! Não é beija-flor? Acho que não, né? Não é, não! Que legal! Eu amo pra ela que a gente tá olhando a casa da pessoa que fez, né? Chegou! Olhei, por favor! Vou! Olhando que em cada pessoa as pessoas aparecendo! Esquisito, né? Estranho! Gente, estranho! Isso daqui é pra cá! Então é aqui! É mais ou menos aqui! Deixa eu salvar! Beleza! Ok! Vamos sair no Google Street View que passa com um carrinho de placa amarela! Vai economizar, né? Bateria! Gasolina! O tempinho parece que tá melhorando, né? Tá gelado, mas... Ah, já começou a dar esquentadinho, né? E uma moto pequenininha! Peraí, Prit, Prit! Volta ali pra mostrar a Monk! Mostrar o quê? A Monk! Tá ali atrás! Quero mostrar pra vocês o tamanho da motinha! Porque, às vezes, falando que a Monk é uma moto da Honda pequenininha, vocês não tem noção do tamanho, né? Eu vou virar aqui e vou dar uma paradinha ali na frente! Olha lá! Vocês estão vendo ali uma bicicleta e do lado da bicicleta é uma Monk! A moto é menor que... 50 cilindradas, aquela moto ali! Aquela ali é uma moto que você pode andar, você tem carpa sete, todas essas coisas! Tá vendo a diferença? Olha, isso aqui é uma bicicleta, né? Ele é uma moto! Da Honda! É uma Monk! Cara pra caramba! Meio milhão, mais ou menos! 500 mil ienes! Vamos lá, gente! Vamos lá, Prit! Vamos lá, Prit! Quando a gente viu pela primeira vez, né? Alguém andando de Monk, não tem como não dar risada, né? Uma pessoa grande em cima de uma motinha daquele tamanho! E ela é muito bonitinha, né? Dava certinho pra Prit! Obrigada, Nene Fluffy! Obrigada pelo resumir com o Prime! Opa! Resumir de aniversário! Obrigada pelo apoio! Opa! Olha o trem! Vai pegar alguma coisa pra beber? Vai pegar alguma coisa pra beber? Aqui é barato, né? Se for pegar... Acho que não! Mas talvez uma... É bom pegar, né? Vou pegar! Acho que vou pegar esse... Shirobudo! Tá! Shirobudo! Aproveitar aqui que aqui é a de ranking... O que que tá escrito aí? Best Price! Isso é caixa d'água? Isso é caixa d'água? Tá zoando com a minha cabeça? Não é? Não é onde? É isso aqui? Esse negócio é... Parece, né? Reserva de água? Parece! É... 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 Poxa! Ninguém elogiou a minha edição lá! Fiz igualzinho do jogo! Que testreza, viu? Aí você fez em troca de elogio? Não... Eu tô... Tô zoando, pelo amor de Deus! Eu fiz por satisfação pessoal! Pra mim ficou muito bom! Eu mostrei pra Pitty que tava dando risada sozinho lá! E eu gostei pra caramba! Hehe! Ó! Tô! Tá! Obrigada! Nossa, que doce! É doce, hein? É mais doce que o doce de batata doce! Né? Que que é isso? Puro açúcar! Já viu o que a gente tem aqui em primeiro lugar e a gente vê! Nossa senhora gente! Que que é isso? Não tem gosto nem de uva não! Gosto de xarope? Açúcar e xarope! Ficou bem boa a edição! Ah! Puxa saco! Ficou com dó agora do... Não! Tô brincando! É que como eu tava jogando, né? E foi até por isso que eu quis procurar embaixo da D-Hunk, né? Se tinha! Aí eu achei que seria legal fazer igual ao jogo! Foi da onde eu me inspirei, né? É realmente uma inspiração pelo jogo! Joginho divertido! O que eu fico contente é que apesar de ter demorado um tempinho pra fazer toda a animação, né? Porque aí eu gravo o jogo, aí eu fico analisando como é que é a animação... E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tenho que esperar mais um pouco ainda! Ah não! Viagei! Opa! Obrigada Marcos! Valeu pelo seu Subco Prime! Seja bem vindo aqui na comunidade! Valeu! Valeu! Aproveite todas as suas recompensas de Sub e fique à vontade no chat! Agora... Bom, dá pra ir aqui por baixo porque é lá naquele... No Senta, né? Ou dá pra ir reto aqui se você quiser! Tanto faz, né? Ah, vamos por aqui então ou por baixo? Aqui é mais vazio, eu acho, né? Ah! Ali? Ali também é vazio, né? Mas... É, vamos por aqui! Por aqui! Acho que das outras vezes a gente foi reto ali, né? É! Troca o caminho aí! E aí eu desenhei tudo dentro do da ventre mesmo! Olha aí! Olha aí! Nossa, que bonito! Olha aí a bola verde! Olha lá! Cadê? Ah! Tá ali em cima, ó! Vou tentar dar zoom pra vocês! Fica parado aí, Prit! Ó! Olha aí, Prit! O que que tu tá vendo aqui? Eu não sei! Tô dando zoom só! Só pus pra cima! Nem sei se era só fazer isso! Não dá pra ver não! Tá muito longe! Prit! Sai da rua, Prit! Vocês conseguem ver uma bolinha verde ali? Tá vendo? Nada! Tem que ser mais pra cima, meu aluno! Bem lá em cima! Tem dois! Mas acho que eles não tão vendo não! Tá muito longe! Deixa quieto! Tira uma foto! Tira uma foto! Vou tirar o zoom aqui! Ah não! Tu fica ruim pra você, né? Deixa que eu tire! Eu quero ver e talvez dá pra mostrar pra vocês lá depois! Tira uma foto! Petitinho! Vimos, mas parece preto! É! Ele é bem petitinho! Aí ó! Tá vendo? O que que eu estou vendo? Propaganda! O que que isso significa? Que eu tenho que me inscrever no canal da Prit! Deixa eu me inscrever no canal da Prit! Que eu nem sei como é que faz aqui pelo céu lá! Meu Deus do céu! Ah! Já saiu dali, Lula! Já? Saíro! Saíro, gente! Peraí, Petit! Eu vou me inscrever no seu canal ao vivo! Vale a pena ter carro no Japão? Depende do seu estilo de vida, né? É! Da onde você vive também, né? Morar em Tóquio e comprar carro, sei lá! Se é útil, viu? Quer dizer, útil carro é, né? Mas sei lá se vale a pena! Saiu aí que eu me inscrevi? Ahn... Olha só, tô vendo? Demora mesmo, né? Mas eu me inscrevi! Foi, hein, Prit? Foi? Será? Quando a mensagem foi... É, tô dizendo que eu sou inscrito, mas vai demorar um pouquinho pra aparecer... Agora eu entendi que o pessoal fala que demora, né? Me inscrevi e tá demorando pra aparecer aí, mas eu também não atualizei a página, não abri de novo, nada disso... Hum... Pronto? Pronto! Que pena! Eles foram embora, queria tirar foto e no final das contas... Não fiz nada! Peço desculpas! Aqui são os que a gente comeu... Rats... Aqui são os que a gente comeu... Rats... Hum... 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 Ai, meu Deus, tá verde! Eita! Nossa, quanta planta Não dá nem mais pra pôr o carro ali Você viu? Tudo na vaga Não posso chegar nesse ponto E juntando planta, juntando planta Aí já não cabe mais o carro Será que o pássaro é um roxinol? Eu nunca vi um roxinol Isso porque o nome roxinol é muito famoso, né? Roxinol Eu não sei Eu não conheço muito o pássaro Mas já ouviu falar nesse nome, né? É, então, é muito famoso o nome Engraçado, né? A gente já ouviu falar nome de várias coisas Mas às vezes eu nem conheço o que é Eu já ouvi falar, mas não sei Diferenciar, por exemplo Não sei o que é um roxinol Você tem que pesquisar Tem uns que marcam pela diferença, né? Tucano, eu sei o que é Acho que a gente podia ter ido reto aqui Podia Ah, não, pera Acho que por aqui é melhor Que daí a gente sai lá na frente do templo, né? Sim Aí depois a gente vira esquerda Pode ser É, vamos por aqui, gente Roxinol não é roxo? Eu não sei Ai, meu Deus, que vento Faz sentido, né? Senão, como ele é verde, tinha que ser um verdol Pode ser, tá? Eita, pode ser um corvete ali Corvete? Chevette? Chevette não, né? Meu Deus Era na Chevrolet, acho que era um corvete Tá vindo o carro, Prit? Vindo o carro, tá bom Opa! Ser Berto, obrigada Obrigada pelo seu sub Seja bem-vindo na comunidade Aproveite todas as suas recompensas de sub E fique à vontade no chave Mas esse carro não vai passar nunca Isso porque ele é pequitito É, ele é meio larguinho, né? Mas é pequeno Melhor do que atropelar a gente, né? Minha calma é essa, né? Tranquila Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigada Rurre Verdin Rurre Verdin, obrigado pelo seu resube Muito obrigada pelos três meses Rurre Verdin, esse Esse é Verdin? Esse é Verdin? Obrigado pelo apoio Verdinho Rurre Verdin Ah, aqui faz bonecas, ó Ah, será que é daqui as bonecas? Verdade, né? Né? Tá escrito aí, ó Sonro Ninho Rontem É o... Rontem Matriz, matriz Às vezes fica difícil de lembrar qualquer tradução Quer dizer, ainda nem tenho certeza Deixem-nos, acho que é Ah, chegamos Certinho Chega Estacionamento gratuito De bicicletta De bicicletta Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez Porque tá bem aqui na casa Melhor pôr ali? Ah, um pouquinho Porque realmente aqui não tem espaço pra sair Acho que é por isso que ninguém deixou aqui O espaço é pequeno pra sair É o que é 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 que A parte é bom que a gente está vindo aqui, esse estacionamento gratuito aqui, é porque a gente está vindo no centro cultural da cidade, e aí o estacionamento pelas bicicletas são gratuitos aqui, e quem vai ali no centro, a gente não conhecia, mas a gente não vinha aqui no centro cultural, vou deixar na bicicleta sua, deixar a luva lá que eu não vou usar. Acho que não, vou colocar no Duff Beach, cadê? Tá bom, eu vou colocar no Duff Beach. Onde está a Bicicleta? Tá bom, eu vou colocar no Duff Beach. Tá bom, eu vou colocar no Duff Beach. Vamos lá Caramba, meu queixo tá gelado Meu Deus, tá congelando Esse ventinho tá meio fortinho, meio chatinho Nossa, tá bem gelado Olha o cabelinho Coitado do pessoal que tá de moto lá É fim de semana, né O pessoal sai bastante Com as motos E com os carros Parece que tem bastante coisa Comida Que legal Olha Nossa, bastante Caramba, não imaginava Olha, gente Que legal, né Não imaginava que ia estar assim E que era assim, né Assim, feia Ah, tem um nome aí, ó É a 32ª edição Vamos olhar pra dar uma lida ali Só pra saber É a 32ª edição do Chu-wo-ko-min-kan-ma-tsuri É o festival dos Festival das pessoas aqui da cidade É dos moradores, né Esse mim é de cidadão Som cidadão De morador Cidadão Som cidadões Aí já erra Degrau Degraus Cidadão Cidadãs Cidadãos Cidadãos, né Nossa, é muito ruim, né Esse negócio de plural Cidadãos Não é dango Não é dango É dango Dango O dango é meu Eu falo do jeito que eu quiser Get to the choppa Dango Temos roupinhas também Cuidado Ih, a Ficha tá vendo Ih, vai fazer amizade agora Costuras Costuras Eu tô vendo as cordinhas De fechar o obi Ah, oi, oi, oi Oi, oi, oi Que massa Ai, oi Eu acho que é o meu Ah, oi Ah, oi Jacob no TV Ah, oi Jacob no TV Ah, oi Hãi Obrigada É muito engraçado É muito mais engraçado Tudo bem A gente tem 17 quilô Ah, oi 17 quilô Simُ 17 quilô É É Esses Desse Desse Ou Sim Face De Dese Tem Desse 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 Sim, eu acho que tem 17 lojas que se juntaram aqui para expor os produtos aqui Entre coisas de tezucuri também, que é feito à mão Vamos ver tudo Ela falou que tem kimono original também, tem usado Tem umas coisas feitas com faixas dos kimonos Tudo eu vou aprender a fazer A gente já está de olho nesses aqui, né? Eu já vou aprender a fazer O que você está falando? Que doido Não, vamos ver, dá a volta aqui Vamos lá Dá a volta aqui E ela falou que veio a televisão local também, né? Mas a televisão local acho que sempre está quando a gente vai também, né? Quando eu estava lá no evento do Papai Noel Ela estava também, né? E você deu entrevista? Eu dei entrevista, eu mandei ele me entrevistar, né? É, isso Aqui, olha aqui, eu completei a cartela Me entrevista aqui, me entrevista Olha aqui minha cartela, está cheia Eu sou especial, olha para mim Nossa, gente Quanta coisa de kimono Eu não posso ficar olhando Porque dá vontade de comprar Olha, milão, olha Que baratinho Mas é bonito mesmo Eu também acho bonito Apesar de nunca ter usado um kimono Acho que só tirei foto com uma vez Eu acho muito bonito O pano é bonito Os cortes eu acho bonito A manga ser assim bem comprida Eu acho que fica estiloso Eu acho bonito isso Obrigado, Diogo Leonardo Obrigado pelo seu resub Valeu pelos 13 meses aqui na comunidade Ai, logo Eu estava olhando Olha o de trás O de trás é mais da hora Olha o de trás O tigre e o dragão Será que esse é masculino? Serve? Nem sei Olha O dragão aqui embaixo O tigre aqui e o dragão A garça é uma águia Mas eu olhei o de trás Olha o de trás O de trás eu achei mais bonito Aqui, olha Olha É legal Legal, né? O desenho Esse aqui eu achei bonito Eu uso um desse e me sinto cheio Ah, esse é Não é kimono, não Esse aqui é para pôr por baixo do kimono Nossa Caramba Caraca Ah, não, pera Ele tem uma Ué, por que tem isso aqui? Ué Acho que já é reformado já, então Se não tivesse A gente dá para usar desse jeito, hein? Tá Que bonito esse aqui, gente Tem uns dragão Esse eu achei bonito de trás também Uns dragão Uns tigraão Uns passarão E a Havaiana de pau aqui embaixo Que no Japão chama Geta Esses daqui para ser usado Pelo cheirinho de armário Né? E tá baratinho, né? Lá é baratinho Esse aqui é muito bonito Tá vendo? Dependendo de quando você fizer turismo aqui com a gente Se tiver acontecendo alguma coisa E a gente souber Você vai poder ver isso daqui E ainda comprar algo legal Porque vai comprar um kimono desse Eu sei que é usado, né? Mas vai comprar um kimono desse lá em Tóquio No centro de Tóquio Vê lá quanto você paga num kimono Acho que é caro, é caro Acho que Milão não paga nem Você experimentar para tirar foto, né? Acho que não, não Nossa, olha aquele ali atrás, Pedro Lá atrás, ó Olha Olha só Olha que lindo aquele ali atrás Nossa, que lindo Obrigada, Alessandra Obrigada pelo resto do Goproi, mãe Valeu pelos 33 meses na comunidade Milão, todos os que estão aqui em cima também, Milão É Poxa vida Aquele ali de trás Vê o preço lá, Pedro Será que é barato? Será que é caro? Não Parece meio que de... Demonstração só, né? É Aí você pergunta e esse daqui? Não parece muito fácil usar não Parece ser... É só para tirar foto parece aquele, né? Acho que... Parece de jogo, na verdade parece do Lackadack É É Do Yuga Gotoku Nossa, mais quantos? Olha lá, ó Aqui, ó Só para pôr por cima aqui, logo, ó Para você começar a usar kimono, essas coisas, ó Esses daqui servem Então, mas é mó bonito Eu queria comprar um desses É Dois e quinze Não está ficado Aí, ó Aí você só põe por cima, ó Que bonito É legal esse aqui, hein? Legal E é preto, então, tipo Combina com qualquer coisa Com qualquer coisa, né? É É bonito mesmo Ah, e é leve, né? Não parece que esquenta tanto Isso, então Você só põe por cima Será que eu compro um só para experimentar? Eu queria, só para ter uma ideia Usar um pouco Ah, eu tirei a minha viseira Mas eu vou colocar de volta Só para me sentir como se fosse na matriz Se tivesse uma matriz Só na cara Esse daqui chama... Será que esse daqui é camon, gente? Isso É o camon É o símbolo da família, né? Camon Tem... Toda família, antigamente Hoje em dia, não sei se isso ainda existe ou não Mas pelo pouquinho que eu... Olha lá Tudo camon, tá vendo? Esse aqui tá manchado Esse aqui não tá... Esse aqui camon vai parecer que tô falando em inglês Mas não é, né? O canje de... Acho que é portão, se eu não me engano E cá de casa, né? Não tenho certeza Tipo, a porta de casa, porta da entrada Não sei, hein? Tô falando groselha, não sei talvez Não pesquisei Mas o que é camon é, né? É, o que é camon Aí chega na pessoa e fala Aí chega na pessoa e fala Vem ali aí, peixe, minha tripofobia É de girassol, né? Não, não é, não Sabe lá... Chama Hassu Quando vai no... Quando a gente vai lá na... Amor, esse aqui é de girassol, amor? Não é, peixe É, sim Não é... Rimaura indiana, é isso Rimaura indiana? Rimaura indiana? É Hassu É Hassu Eu falei, eu estudei caramba E a outra flor é? Essa flor aí É da... Acho que na Vitória Regia Ou próximo da Vitória Regia É uma flor rosa E aí, aquela ali é o broto dela Se não estiver enganado Alguma coisa assim, tô desculpa Agora levantando ele Caramba pra vocês Hassu A carteira aí, Prit, ó Já vai olhando aí, ó Prit, Prit, ó Carteira? Você quer? Vai olhando aí pra ver o preço e vender Costurar aqui onde tinha o peixinho, né? Da hora Essas coisas assim Ter azucuria eu acho mais legal É a única, né? Que você compra E... Ô, caneca, sei doido Pega... Veio aquela propaganda, né? Pega e vende depois Colocando 10 mil vezes mais de cada É Nossa, mas o povo tá olhando mesmo, hein? O povo tá olhando mesmo, hein? Caramba Tão botando a mão lá e mexendo pra comprar mesmo Quanto pano bonito, né? Eu fico olhando assim... Nossa, eu realmente acho da hora pra caramba os estilos É, eu tenho que me segurar pra não comprar Porque... Já tenho... Até que... O suficiente em casa, né? Se eu comprar mais, eu acho que já vai ser extra Porque eu nem... Eu nem uso direito, né? Quase não De repente a Prit já vai tá revendendo aí, ó É, só eu revendendo os meus que não tô usando Vem aqui a via lojinha E revender Esse também é legal, né? É... Rappi, né? Fala Rappi, é Rappi Vem aqui nos eventos, Matsuri Como se vocês fossem sempre, né? Sabe? Quando você vai indo, você vê... Obrigada... Obrigada, Cranken Obrigada pelo seu sub Seja bem-vindo aqui na comunidade Aproveite todas as suas recompensas E fique à vontade no chat É, PASOCON É, por favor, o que está acontecendo? PASOCON Aqui é o baterê Os quais foram 발... Aqui é o baterê É, 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 da uma nave. É uma nave como uma televisão É, é uma nave como uma... É uma nave alongada É uma navelada que temro de m ineظro É, é, é... É, é... É, é o baterê, é... É o baterê vai ter que fazer É... É, que tem toda... É... O governo? O... É, é o Brasil É, 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 é... É, é... É... É, é, é... É... É verdade, sim. Oh, é incrível! É incrível! É incrível! Eu gostei de beber uma coisa, obrigado! Ele ficou perguntando se era o computador que estava andando. Eu estou quase com a bateria nas costas. E dá pra ver também, a bateria é do tamanho da minha cabeça. Nossa, que bonito esse plano mesmo. Vem comprar um, um dia eu vou comprar um. Aqueles ali é de homem, parece. É. Masculino. Tem uns bem diferente, né? Esse daqui é bem diferentão. É bonitinho! Ah, é bonitinho esses. Casual, né? Isso. Tem uns que você olha assim, você reconhece o Japão. Se você olha assim, é japonês e outros... Mas tem uns que é muito exagerado, acho que deve ser difícil até de usar na rua. Que nem aquele lá que está pendurado que te chamou a atenção, né? Uhum. Ah, é. Não parece algo comum de se usar, né? Nossa, branco. Isso aqui deve ser de casamento, né? Branco, olha. Não tenho coragem nem de pôr a mão. É. Nossa, branco deve dar um probleminha para limpar, né? Ah, é o coletinho, gente. Eu gosto das coisas mais estúdicas. Vou até começar a usar esse também. Coletinho? Mas eu curto mais esses daqui, ó. Esse estilão aqui, ó. É do Namba. Vou comprar esse do estilo do Namba. Para quem jogou, sabe do que eu estou falando. E aí, vai pegar aquele lá? Aquele preto? Até quero preto, mas não sei. Quer olhar um outro? Não, não é isso. Sei lá. Estou pensando se vai gastar se tem necessidade. Mas eu acho que não, de verdade mesmo. Fica estiloso. Eita. Aqui são obis, né? Obi é a cinta, né? É isso, né? Obi é faixa, né? Faixa. É que vai na barriga como se fosse um cinto, né? Isso. Mas é a faixa. Não confunda com Obi-Wan. Estava fazendo uma piadinha. Olha, levaram aquele lá que estava na frente ali. Levaram, é verdade? Ou colocaram atrás, eu não sei. Não, levaram. Não levaram, né? Levaram. Pior que tem que ver isso. Mas você acha que aquele preto está barato, amor? Aquele preto? Acho normal. Não está barato. Normal. Viu os valores aqui, eu acho. É, então. Então não. Tem que estar barato. Tem que estar barato? Aquele dia tinha de graça. Eu peguei de graça. Aí, está vendo? Lembra? Eu perdi. Perdeu mesmo. Você não quis? Eu curto assim, ó. Preto, mas que nem dessa pessoa. Ela está usando, ó. Que nem a mulher está usando. Sabe? Com símbolo grande nas costas. Eu acho da hora isso. Com os símbolos, com os desenhos, né? Só preto, preto, preto. Você não me chama tanta atenção. Eu queria, tipo, se tivesse aquela... Aquele tsunami, aquela onda bem famosa aqui do Japão. Com várias imagens. Acho que é... Acho que é o tsunami de Kanagawa, se não me engano a imagem. Aquela imagem desses, eu acho que ficaria legal. Só preto, por ser preto. Eu curto tanto. Acho muito simples. Eu não consigo ler. Eu fico lendo aquela imagem lá do nome. Me vem na cabeça nego bom. É uma marca. Deve ser uma marca isso. Não sei por quê. Mas não conhecido isso. Mas é... Eu olho e me vem isso. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. O que que é comer? Mas é escrito negombo. 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 É? É. Nossa, que barulhão do gerador aí. É. O gerador. Quinta-feira. Aqui nós temos comida mesmo. Olha lá, o moço. Comida? Aquele dia a gente não comprou daqui? Você não comprou daqui? Foi, foi, foi. Tinha um carrinho ali, né? Sempre as mesmas pessoas. Qual que era? É? O que que era? Era esse harami, né? Acho que era o guio harami. Bom pra caramba, hein? Pera, ainda tá cedo então pra isso. Ah, tá é? É 10h20 ainda. Comida de boa. E aqui? Comida de boa. E aí? E aí? E aí? Tem umas vezes sobar. Sobar. E aí? Agora não, perigoso não. Perigoso, perigoso. A criancinha dormindo, coitado. Eita, deu água na boca. Perigoso. Aí, ó. Tem takoyaki, bitch. Takoyaki? Que? Takoyaki pode ser. Só pra... Só pra forrar o estômago. O takoyaki parece que tá grande, né? É. Olha que é o takoyaki aqui. Rokko ou Roktyak? Diz que é grande. É grande mesmo olhando aqui. É grande mesmo. Takoyaki saudades? Saudades? Que isso? É. Tive vídeo. Forrar o estômago. Oi. Oi. Não, ui todos para sair. Oi. Aí em todos para sair. Ainda quero provar! Vocês que estão aqui no chat, já comeram alguma dessas coisas que a gente passou e viu? visu aqui? Ou gostariam de comer A gente passou pelo Pelo Gyuharamidon Que seria tipo o Gyudon que a gente fez no Japonais de Cada Dia Passamos pelo Soba ali, né? O carrinho do Soba E escolhemos o Takoyaki aqui Na barraquinha do Takoyaki Queria provar tudo? O Takoyaki é bem bom Saudades do Gyukum Obrigado Olha lá, escolheu um lugarzinho pra comer Que tá ventando aqui Tem a mesinha ali Ah, ali no meio, né? É, é mesmo Vamos lá Verdade Vou perguntar você 600 ienes Então é mais ou menos Gyakuen por cada bolinha Ó, tem Kari aqui também, ó Talvez um Karizinho hoje, hein? Mais tarde Mas vamos ficar pra lá por causa do motor, né? Como? Motor Ah tá, vamos bem pra lá, né? O motor tá trabalhando O Z Pra ver, pegar um solzinho bonito aqui O que? Tá bom? Tá bom Aqui tá bom, gente? Sim Aqui tá bom pra vocês? Então vamos comer aqui Pega aí, Prit Acho que é bom deixar esfriar um pouco, né? Isso é caro? Me parece caro Ah, é um pouquinho... Um pouquinho caro, mas estamos na festinha, né? Acho que é assim mesmo o valor Ah, não tem nada absurdo, hein? Tipo, você pode comprar às vezes uns por 400 ienes talvez Aqui tá um pouquinho mais caro Nos eventos é sempre assim, né? Mas feito na hora, assim, em lugar bom Acho que é esse o valor mesmo, né? 600, 800 A bolinha tá maiorzinha também, né? É Um pouquinho maior Normalmente é um pouquinho menor Eu acho que é no preço Eu nunca me senti lesado vindo pra evento Então é assim, o preço é assim, geralmente Eles parecem que trabalham até com padrão É Nunca me senti roubado, né? Roubado Para pra pensar Quando você trabalha aqui no Japão Por hora a gente ganhava 1.200 Então isso daqui foi meia hora de trabalho 1.300, quer dizer 1.300, quer dizer Ficou pra ver dessa forma, né? E se eu comer sozinho esses 6 Pra mim já dá como, tipo, quase um almoço, hein? Acho que dá pra ser até de almoço Eu comeria 6 e pra mim estaria suficiente Balão gigante? Onde vocês viram o balão, gente? Aonde? Voou Voou Não vi nada não Eu não vi balão Onde vocês viram o balão? Balão? A gente pegou e comprou aqui Mas no pronto a gente tem o lixo, né? Devolvi lá pra pessoa depois Você viu agora? Deu certinho, né? Devolvi lá depois, né? O sol é assim, né? Aqui em Sampa, Takoyaki 6 bolinhas é quase 30 conto, bixi 600 ienes são 20 reais Então, aí agora pergunta, 30 conto, né? É meia hora de trabalho que você ganha 30 conto? Acho que não, né? Não sei Por isso que às vezes é difícil, né? Mas é claro que se você converter do Brasil pra cá Às vezes pode parecer caro Apesar que agora eu acho que já tá quase comparado, né? Brasil e Japão em valores, né? Eu lembro que quando eu vim pro Brasil Vim pro Japão em 2004 Dava muita diferença os valores Você juntava valores Dava pra comprar um monte de coisa no Brasil Hoje eu não compro nada Não compensa Na minha opinião, né? Levar dinheiro pro Brasil Antes o sonho era Juntar um dinheiro no Japão E voltar pro Brasil E voltar pro Brasil e contar uma casa Sim, lembrou É, lembrou Ah, sim Ah, sim O que é? 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 Aqui é legal. 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 Desculpa pessoal, acho que a câmera está meio para baixo. Estou tentando pegar para comer aqui. Engraçado ela falando. O senhor lá era o... Ela falou bolso. É tipo bolso. É o chefão do lugar. É o organizador. E ele está de olho mesmo, nossa. Está de luvinha já, acho que para pegar os lixos, essas coisas. Trabalhando, hein. Vou mostrar o chefe. A gente tem que trabalhar, isso aí. Esse cara aí, olha. De luva azul que passou para lá. Ele que é o chefão e está... Fecha a sacolinha aqui. Fecha a sacolinha. Bolso. Nossa senhora, parece que está muito quente. Olha isso. Não vou conseguir comer. Gente, está saindo uma fumaceira. Não vou conseguir comer. Está gostoso ainda. Caseirão gostoso. Está voando os... Katsua. Katsua, é. Vixe. Já esmaguei tudo a bolinha de papel. Outra coisa que eu fiz na panela. Eu sou necodita, gente. Para comer. Necodita é? Come devagar e não consegue comer coisa quente. Igual gato. Igual gato come. Verdade, hein. O almoço da Prit quando ela trabalha precisa ser quatro horas. Quatro horas de almoço. Para ela poder assoprar por duas horas e depois comer. Agora que eu vi lá naquele plano grande lá no fundo. Olha o tamanho do camom. Será que aquele camom ali é de Kuriyama? Eu lembro de ter procurado do seu nome. Aquele ali é bem parecido. Hã? Esse azul aqui, ó. Que está de costas aqui. Eu pesquisei, né? Porque as nossas famílias... O sobrenome... As nossas famílias. O sobrenome da família da Prit e do meu. Como o meu vô é japonês. Também tem camom, né? Eu estava procurando qual era o camom da nossa família. Para a gente ir para a guerra. Mas parece que... Não tem problema você usar de outra família. Ou... Porque já foi, já, né? Hã? Não tem o mesmo significado, digamos assim, que teve antigamente, né? É, né? Ou... Há mais de mil anos atrás. Depois a gente come mais. Comeu dois, né? Hã? 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 Não tem? Tava morre. Hã? Tá quente, mas tá bom. Uh! Uh... Tem uma língua, nossa Tem que além de dar online dos eventos Se você procurar Você vai achar Porque Você pode comer Geralmente nas cidades Eles deixam informado Na internet Mas não é muito fácil de achar Tem que procurar Comi os três Não quero mais uns dois Não, eu comi três Ah, tá, entendi Cachorro rebaixado Ah, ela O merônia É, ele tá gordinho Ou é pelo, né Às vezes tem uns cachorros que você joga água Afina Isso pra gente não dá pra falar, né Nossa, você tá gordo É nada, é só pelo Joga água na pessoa fina É, podia ter pra gente também Imagina Nossa, parece que você tá meio gordo Não é nada Só pelo Tomar banho Emagreta Mas as pessoas usam ao favor, né A seu favor Isso Ah, no nosso caso A gente fala da roupa, né Pra esconder Tipo, corta o cabelo de um jeito Pra o rosto não parecer tão grande Uma cor de roupa também Que muda, né Deixa a barba crescer Pra não Deixa a barba crescer Pra não aparecer, né O rosto gordo Coitado Caiu tudo Vamos lá levar o lixo A gente sempre comenta Mas eu acho legal comentar Porque a gente tem um costume diferente, né Já que a gente é de outro país Não tem lixinho Tem que sempre procurar Hoje aqui, por exemplo A gente não achou lixinho, né Então normalmente a gente vai lá E devolve no lugar Que a gente comprou Às vezes tem lixo Às vezes não tem E dependendo de onde você está Turistando aqui no Japão Você tem que pegar assim, ó Guardar dentro da sua mochila E levar pra sua casa A sua estadia De onde você está fazendo estadia Aqui no Japão Então é importante saber disso Pra não ficar largando por aí Vocês querem balão, gente? Querem balão? Deixa eu ver O pessoal quer balão Deixa eu ver o preço do balão Ih, não está vendendo Ah, um balão ali Nossa, agora eu vi Eles dão balão Eles dão? Eles estão dando, ó Mas eu acho que é pras crianças, viu? Obrigado Eu acho que eles estão dando pras crianças lá Ah, é só pra criança Vai lá, Pitty, você consegue Eu vou lá, gente, pedir Se o chat doar um vermelhinho, eu tento Ah, tem que doar um vermelhinho Tem que vender o trabalho É isso aí, Pitty É loja? Eu vou trabalhar de graça? Ah, eu não fico mimando ninguém não, viu? Já não tenho filho pra isso Aí tem que ficar aguentando o filho dos outros? O que é isso? Tá doido? Opa E agora eu quero o doce Você quer o doce já? Eu ainda quero mais salgado Quero mais salgado? Tenho vontade de comer esse... O que que é? Ah, tem um anju aí, ó Pega aí, pitty, quer? Vou ter o doce Mas você está vendendo um iaçai aí, ó É verdade, né? Repolho... Vem, cara Tem laranja, viu? Eu achava que Pongan era uma palavra brasileira Mas não é, é japonesa também, né? Acho que sim Só que no Brasil fala Pocan, né? É Pocan, né? Que fala aí no Brasil, né? Aqui no Japão é Pongan Pessoa que ouviu, quando ouviu o japonês, ouviu o Pocan Ficou Pocan Eu quero bebe castera Você quer castera? Bebe castera? Pode ser, castera é bom Castera? Tem batata também, ou seja, queria alguma coisa salgada? Não, 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 pode ser castera Tem o... O... Aquele pãozinho lá, ó Como chama aquele pão dele? Durayaki? Não é durayaki Alguma coisa é yaki, não O espelho Não, pode ser o castera, né? Que é de gosto, eu gosto, ué? É que aqui ele tem recheio, né? O castera não tem Então tá, então vamos lá Coitado, o cara tava feliz que viu a gente apontando Que agora a gente deixou uma pessoa triste Aí tem um castado curino, tem Tchau, tchau 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 Vem aqui na bolsinha Eu não sei o que que é que eu tenho que procurar aqui Não sei onde tá Deve ser isso aqui Isso aqui é a moideira? Tá aberto, hein? Eu tenho o ria cunha aqui Tá Tchau 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 Sim, é que eu só tenho nota alta agora Peguei um desse aqui Castado É creme dentro, gente Creme Vamos lá pegar o... Creme de creme Como é que fala? Pegar o... Obrigado, Doug Obrigado pela habitada Vou pegar... E Brielle Obrigado por se inscrever na comunidade Valeu pelo sub Aproveite todas as suas recompensas Seja bem-vindo aqui na comunidade Fique à vontade no chat 3 segundos 3 segundos É... Tô tentando lembrar o nome Eu tava falando e... Ai... Ai... Meu Deus Falei que ia comer ali Carê? Meu Deus do céu, eu tinha esquecido Carê? Qual que é o pego? Obrigado 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 Olha... 豚肉 no kimakari Oi É... 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 E... É... É... Muito bom, muito bom. 30,000 reais. É, é verdade. É? Obrigado. É, ele está? É? É, isso aí, é? É, isso aí, isso aí é o que é? O que é isso? Isso é coffee. Ah, só não dá? É o Brasil, cara? Isso é brasileiro, né? É o Brasil? Ah, o Brasil. Isso aqui é café, ela falou. É café do Brasil. Está escrito Sakura, Buru, Bourbon. Acho que é Bourbon. Engraçado, né? Chocolate food. Chocolate food. Ah, chocolate food. É? Dá vontade de experimentar, né? É o café comprado. Chocolate food. Ah, e as vezes aqui eu acho legal comentar. Não sei se vocês viram. Eu comprei algo de 600 ienes, que é o bentô aqui. Eu dei a maior nota do Japão, 10 mil ienes. E não tem reclamação do tipo, né? Ah, não tenho troco. Ah, não consigo dar o trocar. Troca primeiro, sabe? Eu nunca gostei isso aqui comigo no Japão. Então eu não sei dizer se não acontece. Mas com a gente nunca aconteceu. Sempre trocam. Eu realmente não tinha outra nota. De novo lá. Vamos lá na ponta lá, Butch? Deixa eu comer o carê aqui. Vou mostrar pra vocês. Carêzinho bom. Aí aqui, olha só que legal, a marmitinha, né? Veio o paninho umedecido. Aí tem a colherzinha aqui de prástico. E o bentôzinho, olha que bonitinho que tá o bentô. Vou mostrar pra vocês. Parece que tem arroz embaixo. Pimenta. É, carê, pimenta, tem cenoura ralada e parece que tem o ovo de codorna aqui também. Caramba de ógua na boca, hein, British? Coma, menino. Hum? Coma, então. Vou comer. Que frio. É, né? Como é que é um café com chocoretto fume, né? Fiquei curioso, porque o café é bem amargo, né? É. Com gosto de chocolate. Olha. Ih, olha que bonitinho. Visitaram a ilha de Hokkaido no norte do Japão próximo à Rússia. Não. Nunca fomos lá. Um dia iremos. Um dia iremos. Eu quero ir, mas tem que ser pra ver o... É yuki matsuri? Hum. Yuki matsuri, né? Esse carê aqui é um pouquinho diferente, tá? A gente costuma ver o carê com aquela pasta, aquele caldo escuro, né? Ou então meio amarelado. Esse aqui é kima carê. Tem o gosto de carê, mas tem mais carne. Essa carninha moída aqui. Eu gosto também. Também é carê, tá? O sabor. Ah, depende do café? Tem café que é mais doce? Nossa. Eu não tenho paladar pra... Eu nunca experimentei esses... Esses tipos de café diferentes. Todos os que eu tomei até hoje, se não tiver açúcar, o negócio é tudo amargo, né? Eu também não tenho paladar pro doce, não. Ou meio queimado, assim, eu sinto o sabor. Ou meio amargo, assim, meio... Não remédio. Não amargo como remédio, né? Mas amargo. Não sei explicar. Amargo do café. Tem? Nossa. Ah, não, tá gostoso, hein? Tem um pouco de coentro também. Chocotino, caramelo, cappuccino... Não, gente. Mas daí, vocês estão falando... Vocês estão misturando, né? Uma mistura de café, né? É a mesma coisa que, tipo assim, ah... Tem batida doce, tem batida amarga, tem batida ardida. Tem. Mas batida, você coloca o álcool mais as coisas, certo? Esse café doce que vocês estão falando, não vem me falar que é capuccino. Capuccino tem outras coisas no café, por isso ele fica doce. Ali é o feijão mesmo. O mamê, né? O mamê, é o... O grão. O grão. O grão. O grão de feijão que tá escrito que ele já... O grão de feijão não, grão de café. Isso, o grão de café. O grão de feijão com sabor de café. O feijão do café que tá escrito que tem o... O sabor... É... Meio de chocolate. Entendeu? Tem uns mais azedos, outros mais adocicados, mas não doce. Falam que comidinha boa, né? Tá vendo? Você não quer experimentar vídeo? Não, o carê pra mim é ruim. Não tá apimentado. E o carê nem tá forte. Não! Esse daqui, ó, pra quem não gosta muito de carê... Depois ele fala que... Por isso fica mexendo o saco. Eu falei, não é não. Não fica insistindo. Tá bom, hein? Hum... Que bom que tá bom. Cheio de óleo, ó. Que bom que tá bom. Bom que tá bom, que tá bom, que tá bom, que tá bom, que tá bom. Bom, bom... Piu... Piu... Aí lá vai todo o processo de novo. Pega a sacola. Bom, que tá bom, que tá bom, que tá bom, bom... Abre pra colocar o lixinho. Piu... 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 É... Como é que chama? É gloss, né? Só gloss. Gloss? Batom de kacau? Labial. Não, que mulher passa. Gloss é batom. Ah, tá. Parece que colocou... Mordeu um frango frito. Aí a comida é mais ou menos de. Também. Obrigada, lindo, Geimer Balãozinho Obrigada pela doação Valeu pelo seu apoio A gente vai rodar da sorte aqui Vamos ver a sorte da linda, Geimer Podemos ir andando, já que eu já comi Vou só lá levar o lixo Depois eu acho que a gente pode passar lá e experimentar um café E perguntar se é do sacura café Vai lá, Lô, jogar o luchinho Ah, é aí, já Parece que eles vendem o próprio Marinha deles, ó Tá com o nome aí do Ave Maria, eu tenho que fazer assim Polichinela Ah, meu Deus do céu Amorês Amorês Depois eu acho que eu volto aqui pra pegar um cafezinho Eita Vento, ventania Faço aumento, ó a força do vento, né Tô esperando aqui pra entregar o bichinho Pós comida é bom pra descer e depois comer mais Ah, vai aí, fazer cinco polichinela Aqui no cantinho pra não atrapalhar ninguém Peraí que vai voar tudo aqui Ah, é verdade Peraí, Prit Olha lá Que frio Ah, desculpa, aqui é pequeno Um, dois, três, quatro, cinco Pronto Mais uma vez, obrigado pela doação, linda gamer Pelo amor, parabéns Pelo seu prêmio Já pode comer a carne já agora, Prit Agora vai Pra cada polichinelo Um domburi Cinco Ganhei cinco, então Mas não paga Não paga cinco Ah, é verdade Cada cem, então A Prit fez um vídeo Fazendo cem estrelinhas, né Foi? Ou mil Foi mil Foi mil Foi mil Foi mil Na sua cabeça foi mil, né Foi mil Não foi mil, gente Agora que tamo com a barriga cheia O Loga tá mais feliz A gente vai ver as coisas aqui, né Loga, agora Não, mas não tava triste Não, mas você fica infeliz Não é triste É diferente Eu fico contido É diferente Porque eu fico guardando energia Contido nada Você fica chato mesmo Como que é? Contido nada Você fica chato mesmo Eu? Ele fica chato Olha a máscara Olha a máscara aí Que você também costura, Prit Olha Olha que bonitinho As faixinhas pra ob Levaram tudo já Ah, quanto que é estojinho Eu faço também estojinho Eu faço estojinho Vou dar mais uma volta aqui Imagina agora Do jeito que você falou, né Eu também faço, né Se você tá falando só pra mim Tá falando baixinho, né Ah, isso é Se fosse na internet Hoje em dia Como é que seria? Passar da internet Pra vida real A pessoa tá na loja dela Vendendo sempre Você sabia que eu venho também? Olha esse aqui meu arroba Posso divulgar aqui também? Deixa eu colocar a roupa aqui na frente da sua lojinha Horrível, verdade Se fosse pra fazer igual é na internet hoje em dia Aí gente, eu aprendi a fazer assim, né Com kimono Bonito 5,500 Nossa, que caro Não é tão bonito assim Agora já não é mais tão bonito A beleza está no preço Aqui ó, você queria coletinha? Eu tenho um monte aqui Não, mas tem que ser Ó, azules Então, tem que ser um muito especial Nossa, é bonito Na minha cabeça tem que ser muito especial Ela vai mostrar 3,000 euros Ah, esse é bonito É, é bonito Ela realmente gostou da Frit Ela é, pra quem não reconheceu No ano passado A gente se encontrou com ela pela primeira vez Quando a gente foi mostrar As bonecas japonesas no lugar Foi quando a gente começou a fazer Os melhores momentos da live, inclusive Você assistiu o episódio número 1 Você vai ver ela E vai ver as bonecas Daí esse ano a gente se reencontrou E aí a Frit conversou bastante com ela Nessa segunda vez Ela pediu informações É Ajudas Ajudations Ela pediu ajuda Nossa, esse branco aí, ó Que branco Esse aqui? Esse? É Ah, não achei Acho que a minha avó Ela pintava Tinta a óleo Parece um pouco Tinta a óleo Tinta a pastela Tinta a óleo Acho que era tinta a óleo Mas esse aqui só é pra pôr por cima Não é o kimono inteiro Se bem que é desses daqui Que eu uso mais, né Mais fácil de usar Mais fácil de usar Eu uso E esse fino aqui, bicho? No contexto que não é pra ser usado Na verdade Olha esse, ó Dá pra ver? Esse fino é pra verão, né? Ai, Loga Achei uns pretos Tem que ter desenho Tem que ter desenho? Vamos procurar Preto com desenho Ou azul escuro Ou azul japonês Quando fala Kon-iro Se for kon-iro E o desenho Ela que convidou pra ir hoje? Isso, ela que convidou Convidou assim, né? Falou que vai ter e tal Eu já ia vir Mas aí ela pediu Ela insistiu Venha, venha sim Venha ver os Kimonos Os lojinhos e tal Ai, gente Até quero comprar Até dá vontade de pegar Comprar, né? Pegar não Comprar Mas Tem lá em casa É difícil pra mim Eu acho que se eu for Se for pra comprar Tem que ser um que você bate o olho Assim É esse, né? É exatamente isso Como tem tantos Vários modelos Na minha cabeça tem que ser isso também Você tem que olhar e falar assim Poxa, é esse Igual quando eu comprei um sobretudo aqui no Japão Eu fui no Usadão E comprei um sobretudo Porque eu nunca usei Ah, eu nunca usei mentira Eu fui na casa Acho que da minha irmã Quando ela veio aqui pro Japão Eu fui de sobretudo Tava frio Tipo, a única vez que eu usei Peguei três de sobretudo Pesado pra caramba Quanto que é esses daqui? Pô, esse tá bonito Esse tem... Como é que chama? Patern? Oi, é de Tsuru Ah, é verdade É... Patern não, como é que é? Moiô? Moiô, né? Moiô Gara? 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 Moiô é quando cai água Moiô Ah, que bonito Esse é bonito, hein? Vocês estão vendo o Tsuru? Mostra aí, Pichi Na câmera Mostra aí As costas, as costas Tem mais... Ah, não, dá pra ver, né? Aqui dá pra ver Aqui é Tsuru, ó Aqui é Tsuru Bonito Acho que é Milão Isso aqui Tá tudo escrito Zen, pin, sen, iká É tudo pra baixo de mil aqui Iká? É, tá escrito aqui Não, tá escrito mil, né? Aqui, ó Hangani, kateiro, monofin Então, quando é pra baixo de mil, iká O mil tá incluso Então, você só vai encontrar valores abaixo de mil Eita, mas não tem valor aqui Por isso, Pichi Então é mil Isso É isso, é que eu tô falando A gente tá se desentendendo Meu Deus do céu Às vezes é complicado Menino, ó Esse tá três mil Não, tem que perguntar, então Esse aqui não tem valor, né? Ah, tá escrito três mil? Esse outro aqui tá escrito três mil Esse aqui não tem valor, não Ah, tá escrito ali, ó O que tá pendurado no hanga ali em cima Aqui embaixo, eu já não sei No hanga Eu gostei desse, gente Que é preto É bonito, né? Eu gostei por causa do turu Meu Deus Não sei quanto que é Tem que perguntar Vai ficar Não posso gastar 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 Esse aqui também é preto É, acho que sim Acho que sim Esse aqui é de mágico, ó Não parece, né? Ah, com o camon que você falou, né? Isso aí, ó Não, mas tem que ser um camonzão Ah, mas esses daqui são sempre assim, escondidos, né amor? Não é pra festa, né? Então, mas é o que eu gosto de festa Esse é masculino, é fechado Esse é masculino e fechado Mas o masculino é fechado? Por quê? Da sua baqueta Ah, eu acho que é porque o homem não precisa ficar arrumando o que tem por baixo, né? A mulher sempre tem que arrumar, né? Dentro parece que tem um desenho bonito, hein? Nossa, que legal E bem, antigamente quem vestia os homens eram as mulheres, né? Então, eu não sei se tem alguma relação aqui no Japão também, né? Nossa, que legal o desenho dentro Que bonita Aí, ó Otokou Otokoumonô Bonito mesmo Bonitinho, assim Faz o... Dentro é legal Experimenta aí pra gente ver como fica em você Eu não Porque aí eu sei como vai ficar em mim Você tem, pô É um camon bonito Eu gostei, esse camon é bem... Parece securado É bordado Nossa, é bordado Ah, é... Divertido porque ele é bem escondidinho É, como fala? Bem... Escondido É Eu ia falar disfarçado, mas não é bem disfarçado É Não chama atenção Bem posicionado Bom, aqui a gente viu, né? Eu não consegui sair Não consegui sair Hã? Não consegui sair Esse daqui me chama um pouco mais de atenção Por causa dos bordados, tá vendo? Não é só preto Só preto, só pra mim é muito simples Esse daqui parece dinossauro Peraí, perto e lembro mesmo Alguma escama Isso, perto ali de... Como é que chama? Hapture 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 Tem aqueles... Será que tem um dos aí do estilo do Akatsuki? E aí também da hora O Akatsuki? O Akatsuki não Akatsuki Akatsuki, tá Eu não entro dentro Não entro dentro da gente Pronto, é verdade Parece do Bleach Discreto, isso mesmo A palavra é discreta Como é que chama o cara do Bleach? Então, eu esqueci o nome dele Ele tem tipo um bigodinho também, né? Ele fica bebendo Ele luta contra o cara do soco, não é? Esqueci o nome dele também O cara do soco? Uma ponte foi... Eu só lembro Não, é que tem o cara lá do soco no Bleach também O cara do soco? É um amigo do Ichigo? Não sei o nome dele O cara do soco Ah, o Chado? Eu não lembro O Chado é o do... El Diablo, não sei o que Ah, acho que é esse, é do soco Do murrão Isso Um soco na boca Soco esquerdo de Diablo Um ponte aí Segunda volta Aqui, tem bastante preto aqui, Logan Eu tô de olho, Prit, eu tô de olho Mas não tem nada que fez tchan no meu olho É porque você não tá indo lá olhar Ai, dos coqueixo, que bonitinho Coqueixo Você viu aqui? Eu vi das coqueixo Olha aqui, ó Que bonitinho Nossa, que diferente Coqueixo e as bonequinhas japonesas Bonitinho Que diferente esse, bonitinho O Chado Coqueixo Esse daqui parece de oncinho Onça Nossa, esse daí parece que o filho de alguém que desenhou Olha aqui O que, o que? Diferente Eu não sei nem explicar Logan, você ia falar o que, Logan? Rabiscado Parece rabiscado Você ia falar que feio? Não, não Você engasgou? Não Gente, eu acho que ele ia falar que feio Não, feio não Esse também tem um olho De planta Gente, não é a planta proibida no Brasil, viu? É uma plantinha normal, tá? A planta não A planta é proibida aqui também É, parece Coio Momidi Momidi Oh, que bonito isso aí Aí, ó Eu queria uns assim, sabe? Entendeu? É preto Mas tem um desenho Assim Não esse desenho Mas nesse estilo É preto Mas tem um desenho E ainda tem o moio também, né? O... Caramba, difícil falar em português Estampa Estampa Não é estampa também Não é certo falar estampa Pô, esse aqui é muito bonito O paterne O padrão Mas esse aqui é muito bonito Alguém desenhou por cima isso aqui, eu acho, hein? Será? Parece que sim Desenhou a mão, será? Aí fica ainda mais... Ah, porque ela tá descascando Acho que desenharam por cima Pode ser Torna ainda mais individual Individual, né? Eu quero algo bonito Nossa, tem uns bem diferentão, né? De cor, assim Eu não tinha reparado Esse aqui lembra Tipo, oncinha mesmo? Não lembra? Mesmo que não seja Parece Oncinha? Pela, ó Né? Marrom escuro, branco Marrom, claro Fica indiferente Aqui tem uns pedaços aqui, ó De tatame Que a gente viu aquele dia lá Nesses eventos é cash only ou passa um cartão? Acho que depende da barraquinha Mas eu Eu acho Que 90 95% É apenas dinheiro Ou Tem lugares que já fazem O pagamento digital Com os aplicativos do Japão, né? Aí, logo Olha lá É, então, daquele estilo Deve ter bastante aqui Só que ela é propaganda Nacionário Só que É, parece que tem bastante aqui aí, ó Já que O Japão É um país atrasado Usa dinheiro ainda Esses parecem bem usados já Não parece? Como? Esses parecem bem usados já Parece Esses são tipo de evento, tá vendo? Mas eu acho legal Eu acho bonito Mas tá bem usado Eu me lembro sempre o Namba É, até mesmo esse aqui, ó Que tá exposto Tá até furado ali, gente Então, mas eu acho legal Acho que é estilo, né? Estiloso, estiloso Aqui, ó Balenciaga Podia vender faz É que nem calça jeans, né? Quando já tá surrada, né? Tem umas que ficam legais Balenciaga Você não quer perguntar? Você tem assim, Nuno? Não, não Aqui não parece ser desse jeito Fazia festa a Balenciaga aqui Tá bom Aqui parece que tem um zobe bonito Olha aquele ali de borboleta Ah, gente Não tô de comprar Olha ali de borboleta ali, logo Que bonito Tô vendo Aquela lá é bonitão Isso é diferente Com Um seis Exágonos Bonito Ali, naquele do lado de dentro Tem um monte de fujis Você viu? Lá no fundo ali é um monte de fujis Não vai dar pra ver muito bem Vocês aqui a câmera Mas tem aquele que é uma imagem Do homem e uma mulher Do lado direito No fundo tem um monte de fujis Dentro da roupa Bonito Bonito É isso então, gente Esse foi o evento da cidade De kimonos Não vai levar, Logan? Não, hoje não Não vai levar? Hoje não Hoje não Hoje sim É inacreditável A decisão da Ferran Querer até quero Gastei com o suporte Do Quest 3 Não dá pra comprar Nenhum que monique Pra Purit Tem muitos bonitos Levariam vários Mas Sem dinheiro Não dá, né? Pra levar Esse é o controle Que a idade traz Pra você Jovem paga É Contas pra pagar Esse é o controle Que a gente tem Contas pra pagar Eu vi um vídeo Acho que Acho que é do brasileiro Tava com 300 reais Aí falando assim Uma luta de 300 Aí do outro lado Um monte de boleto Pra pagar Aí 300 reais Aí colocando a música Lá do filme É Da hora Obrigado, Arildo Obrigado pela doação Obrigado pelo habitada Não Obrigado pelo cafezinho Arildo Vamos girar a roda Da sorja Aqui para o Arildo Vamos lá pegar um café Então Pegar um cafezinho Você quer? Pega Eu não vou tomar Não vai comer também Mais nada? Eu gosto de tomar café Em casa Porque eu faço café Do jeito que eu gosto Eu gosto de experimentar O café que os outros Fazem pra mim Então vai lá Pega o café Se você quer Então vamos lá experimentar Vamos ver o preço Mas você tava agradecendo aí Pra te falar Eu vou girar a roda da sorte Ah, tá Vamos ali ver E vamos ver como é que tá o café Olha, tá quase acabando Tudo aqui os dangor Foi-se tudo Posso ficar ali O quê? Posso ficar ali Estou vendo Olha que Mão de Deus Não, não vai pegar não Piche Não 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 É o kiuri Tem o kiuri aí O pepino O pepino Vai pegar pepino? Vai querer pegar? Acho que não Tá gelado Mais um nada Para a sua coleção Isso aí é Parabéns Obrigada aí Pela doação Agradeço Parabéns Pelo seu prêmio Muito bem Tem coisas da cidade ali Logo Pra turista Quer ver o pega turista? Vamos ver o pega turista Parece que tem inclusive aqui em cima Não De kiwi ali As bebidinhas Nossa Saiyama chakura E se a gente tomou já Não tomou? Ah, não lembro De chá? A gente já gravou E não gravou Mas A gente tomou assim De chá Gente, alguém lembra Se a gente já tomou Uma coca-cola de chá? Senão compra aqui Isso aí é uma chá É da região aqui Gente De Saitama De Saitama É aqui do lado Eu não lembro Eu não fiz faz um tempinho Pra fazer de novo Agora eu tô fazendo feijão Vai querer pegar? Eu vou querer Acho que é um bamo curry É gostoso Bamo curry, né? Bamo? É bamo ou é pano? Curry Bamo curry Pega aí Eu acho que eu vou pegar o de cream cheese Coca-cola de chá verde tomaram Viu? Eu lembro Mas é do Saitama chakura O que você vai querer, Piti? O de kurimuchizo Ah, eu vou pegar dois Você quer outro? Não, eu quero esse também Eu pego o de mepuru, então Mepuru, porém Porém é gostoso também Mepuru Mepuru e kurimuchizo Levar pra casa Tomar um chazinho Ai, que frio que ficou Meu Deus Sou amigas Não, não é? Isso Não é, mas eu não acho Desculpa Não é Desculpa Desculpa Isso É Desculpa Não é É Não sei É comum pra caramba Cadê o logo? Eu tava olhando aqui Que a gente não tinha visto Agora que eu vim aqui Não tinha reparado Parte da Ucrânia Ah, tá aqui também Pode mostrar Tem uns pingentes Uns negocinhos diferentes Tocurum Nossa, o vento fez esfriar, né? Nossa, esfriou demais Se não venta Dá pra ficar de boa com esses 13 graus Mas Ou o que tá mostrando aí na tela Que eu não sei a temperatura Mas quando começa a ventar O vento se fria pra caramba Gela demais O que eu ia falar? Ah, eu tava falando do Bambu Kurei Ele é bem comum aqui no Japão É alemão, não é? Eu não sei Mas é igual a lasanha pra gente no Brasil, sabe? Tipo, é tão comum comer lasanha Que já virou tipo prato brasileiro já quase Ah, o Rami mesmo não é japonês, né? Mas virou prato japonês também É, mas aí foi a perfeição Foi aperfeiçoada, né? É É que nem o... O paladar japonês, no caso É que nem a macarronada, né? O brasileiro também fez... O macarrão veio da China Aí o italiano pegou Pôs molho Não sei quem foi que pôs molho Não sei, não tenho certeza se é italiano Alguém colocou molho Aí já não é mais o macarrão chinês Aí virou macarrão de outro lugar já Sempre tem uma mistura, né? Daqui a dali Mesma coisa o Bambu Kurei Bambu Kurei já... Acho que é alemão Bambu Kurei Praticamente brasileiro já Ah, outra coisa que o japonês... Brasileiro não, japonês Tá bom, meu Deus do céu Estou confundindo todos os países agora Outra coisa que o Japão introduziu bem na cultura dele Foi o café Eu comentei isso Eu só não lembro qual foi o ano A bebida mais bebida Mais consumida no Japão Sempre foi o chá verde Sempre Sempre foi o chá verde Aí teve um ano Que o café passou E o café não é daqui, né? O japonês, ele incorporou Incorporou, acho que é a palavra Muito bem o café na cultura Aí hoje você encontra vários tipos de café Aqui, vai comer agora ou vai comer depois? Depois? Comer depois Aí eu comprei o café da tarde Ah, tá Vou comer alguma coisinha no café da tarde Quer pôr aqui? Melhor assim os dois juntos Ou põe um de lado do outro? Ah, tá bom Acho que esmagadinha vai dar um pouquinho Mas não estragando, né? Aí, ué É só um novo modelo Vai virar o Vamos Correr em Prensar É, no Brasil a gente faz tanta coisa Prensada, né? Qualquer coisa virou um Prensado Qualquer coisa É um novo Vamos Correr Já experimentou? Isso aqui é Prensado Opa Feijoada do BR que veio da África Hum Obrigada Game Start pela habitada Eu não sei se o somzinho saiu É porque a gente entrou aqui no prédio pra pegar a bicicleta Talvez deve ter cortado Ah, deu vontade no banheiro Vai lá, ué Eu espero aqui Você vai ficar aqui? É Poxa vida Na verdade não é que deu vontade É o que eu pensei agora É melhor eu ir no banheiro É melhor, vai lá É, né? Aproveita que ali tá aberto, né? Que é o... Como que chama? A gente fica aqui Guardando o local Parece um louco o estacionamento de bicicleta Mas eu prefiro ficar aqui dentro porque tá ventando mesmo Se não tivesse ventando eu ia lá fora Não vou lá fora não Alguém fumou aqui dentro Deixou o microfone aqui Tá Ah, tá? O microfone Tá bom Tá, tô com os comentários aqui de vocês também Tô com a internet aqui Acho que eu tô com a internet aqui Como é que tá? Vamos aguardar a Prit Acho que eu tô vendo os comentários todos atrasados já Porque eu não tava com... Com aqui aberto Acho que são comentários antigos Mas aqui também tem lugares proibidos pra fumar e loca... Na verdade aqui no Japão tem a salinha do câncer, né? Que é permitido fumar dentro dessas salinhas Mas infelizmente, embora exista regra Sempre vai existir pessoas que não tão nem aí pra regra, né? Andar na rua fumando não é permitido Mas infelizmente você vai encontrar gente andando e fumando Precisa muito do bom senso, né? Dos todos os seres humanos ou das outras pessoas As coisas funcionarem Não é pena que não é bem assim Shogunai, né? É assim que funciona Pelo menos eu ainda acho que aqui é bom Aí no Brasil não tem isso, né? Essa linha do câncer, né? Aqui no Japão tem Que eu acho que é importante Porque se a pessoa... Se é permitido fumar, né? Legal que se faça algum lugar pra essas pessoas fumarem Então tem essa linha pra pessoa entrar e fumar Que eu me lembro e no Brasil não existe isso Existe? Uma salinha com um monte de gente entrar junto e fumar? Fuma Mas pode ter mudado, né? Sair do Brasil faz tanto tempo, já são 20 anos A lembrança que eu tenho do Brasil nem se aplica mais Falando disso eu acho interessante porque é desse jeito que funciona, né? Ah, tô com o microfone fechado eu acho, né? Mas a gente deixou o dela aqui Será que ela montou? Se não fica parecendo que eu tô dentro do banheiro Ah não, dela tá aberto Quando os meus avós, né? Eles foram pro Brasil E aí eles falavam um japonês que não se fala mais Se eles estivessem vivos e viessem pro Japão Talvez eles tivessem uma dificuldade imensa de se comunicar Porque o Japão que ficou pra eles Era o Japão de quando eles eram crianças, né? A mesma coisa é o Brasil pra mim, né? O Brasil que ficou, que eu me lembro Embora eu tenha ido pro Brasil pra evento Ou um pouquinho pra ver minha família, né? Não se aplica a ter uma visão de como o Brasil tá funcionando Porque eu não tava vivendo aí, né? Turistar num país, a visão que você tem é sempre superficial, né? Digamos, em camadas Talvez seja só a primeira camada E talvez você desça pra segunda Já que você é do próprio país Mas você não consegue ir a fundo nas camadas sociais, né? Como você é quando você tá morando num país Às vezes, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui no Japão Então, eu diria um ano Turista Turista não, estudante Vem aqui um ano E acha que já tá entendendo do Japão Ou conhece o Japão Ou que o que ele tá vendo é o Japão como um todo E não é É muito superficial ainda Eu falo por mim Eu sei que eu não posso me usar como exemplo Se não é só um viés de confirmação, né? Mas a gente Não tem como conhecer muita coisa em tão pouco tempo Pra realmente conhecer, experimentar Você precisa de tempo, né? E isso é uma coisa que o celular não vai dar pra você, né? Você ficar lendo as coisas e vendo as coisas É diferente de viver, né? E aí, o que eu lembro do Brasil Nossa, eu viajei pra caramba Prolixo mesmo na conversa O Brasil que eu tenho em mente É até um dos meus 20 anos Depois disso São só fragmentos do que o Brasil é Ou de como o Brasil tá, né? Eu vejo só comentários Às vezes de pessoas próximas E às vezes É da família Mas fora isso Minha visão é bem superficial, né? Queria que fosse proibido fumar em Game Center Amo aqueles lugares Mas como lá é permitido fumar Às vezes Você sai de lá fedendo cigarro É um... Você tá falando aqui do Japão? Mudou isso faz bastante tempo Tem muito Game Center Que a gente vai hoje Que não tem cheiro de cigarro Talvez o que você frequente Particularmente Muita regra de cigarro mudou Aqui no Japão Era bem ruim Quando a gente chegou aqui, né? Com se comparado com o Brasil No final das contas Porque ruim pra mim, né? Não sei se pros japoneses Era ruim Mas foi mudando o tempo Mas foi mudando o tempo e agora Tem muito lugar Game Center que não tem lugar pra fumar, hein? Que não é permitido Agora se você entrou num patinco E confundiu com o Game Center Aí talvez foi só o lugar que você entrou Porque em um patinco Que geralmente tem bastante É que os lugares de caça-mic, né? Pra ganhar dinheiro Lá a galera fuma pra caramba E ainda é permitido Então talvez foi só uma confusão de ambiente Porque parece muito uma coisa pra outra Um Game Center e um patinco Pra quem não sabe japonês Ou não... Se não conhece o Japão Confunde Não confunde, Peti? Um Game Center com patinco Pra quem não sabe nada de japonês Visualmente confunde Não confunde? É fácil confundir, né? Sim Então talvez seja isso Porque tem bastante Game Center hoje em dia Que não fuma bem não, hein? É, tem bastante mesmo isso, né? De como falar o japonês Então é a mesma coisa pra gente brasileira Se você ficar muito tempo aqui Que é o meu caso agora 20 anos As minhas piadas As minhas brincadeiras O que eu acho engraçado É do Brasil de 20 anos atrás Com pequenas exceções, né? Às vezes dá pra tirar umas exceções Mas é isso Minha cabeça tá presa no tempo também no Brasil E eu acho que é isso Que causa a nostalgia, né? Eu percebi isso quando eu voltei em 2013 O que que eu tinha? A lembrança dos meus amigos A gente jogando War Que eu ia ver eles Comer pizza Trocar uma ideia Aí eu fui pro Brasil Depois de 10 anos aqui no Japão 2013, a primeira vez Antes do canal, inclusive E não tinha como eu encontrar com eles E fazer as mesmas coisas Um já tava casado O outro tava com filho Aí tentava reunir o pessoal Ah, não dava Que eles tinham um compromisso pra fazer Não dava pra se reunir Enquanto eu tava no Brasil Que foi aí um mês, né? Aí você percebe que você Mantém saudade de uma nostalgia E não da realidade Eu não consegui revir todos os meus amigos Que eu queria E é sempre assim, eu acho Pronto? O que que tá rindo? É que eu não paro de falar, né? Pode perguntar pro pessoal Depois aí você escuta Falei incansavelmente até agora Prolixo pra caramba Eu ia perguntar se você quer comer Quer dar uma volta de bicicleta E depois volta pra comer aqui Ou vai em direção pra casa mesmo? Não, hoje é domingo, né? Pede pra xixi Hoje é domingo? É, não é? A única coisa que eu vou fazer É a tarde hoje Que domingo é o dia que eu jogo E eu jogar Se você quer ficar andando A gente pode ficar andando Pode ficar andando Deixa eu dar uma olhada Nas porquinhas A gente pode andar A gente pode depois comer Anda primeiro Pra cansar um pouco E gastar o que eu comi ali Então, mas é Aí tem que ver Pra onde a gente vai, né? Pra onde ela quiser Poxa, Maria Faz tempo que a gente não passa ali No parque, né? O parque tá aqui do lado Qual o parque? É o parque de diversão Parque da aviação, né? Ah, parque da aviação Não tem nada lá, tem? Domingo, dia das meninas Ah, é verdade Hoje é Hinamatsuri, né? Dia das meninas Pior que é Não tem nada lá não Vou deixar A Priti me lemar Pra onde ela quiser Eu vou logo atrás Filmando a live Tá rodando agora Tweet Ô Ruf, obrigado Ruf Valeu pelo seu sub Ah, resub Obrigado pelo resub 15 meses já Obrigado pelo apoio Valeu Bom, vou comentar um negócio aí Que a Línea falou Porque eu acho legal No Brasil tinha chocolate Em formato de cigarro Aqui no Japão também tem E aqui tem cerveja pra criança Eu vou fazer o contraponto Porque normalmente Eu poderia fazer Ser sansei, né? Pegar e Confirmar o que você tá falando E falar assim É isso mesmo Que horrível Cigarro pra criança Em formato de chocolate Mas eu vejo De outra forma Porque eu acho Sempre importante O contraponto Se uma criança Ela acha legal Um adulto fumando Aí ela fica brincando Com chocolate Fica fumando chocolate É o carrinho aí De dois lugares É esse que a gente vai comprar O próximo Deixa eu apontar Pro carro, desculpa É E aí A pessoa A criança lá Fuma Presta atenção, Pedro Ver se você concorda comigo A criança que tá fumando cigarro De chocolate Eu vim nessa vida Pra não concordar com você Aí Ela vira um adulto Um adolescente E compra um cigarro Pra experimentar Aí Poxa, mas era gostoso Quando era criança De chocolate Aí a criança pode não querer A mesma coisa Cerveja Cervejinha de criança É uma delícia Eu gosto Aí vai beber a cerveja Pô, que amargo Que ruim Por que que adulto Bebe isso E não bebe Então existe um outro lado De ver isso daí, sabia? Eu acho, pelo menos Sabe o que eu acho? Eu acho que Por mais que a criança Ou adolescente Sei lá Qual a idade da pessoa Que vai estar experimentando A primeira vez Um cigarro Ou Uma bebida Eu acho Que como isso É algo Tipo Depois da maioridade Só é permitido Livremente Depois da maioridade Eu acho Que ela vai se forçar A conseguir beber Ou fumar Para se sentir mais adulta Porque tudo que a gente quer Quando a gente é criança É ser adulto É ser reconhecido Como alguém mais experiente Alguém E na nossa cabeça Quando a gente é criança Os adultos são mais experientes São mais inteligentes São mais Independentes 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 E a gente quando é criança A gente é muito Dependente dos outros Então a gente não consegue Às vezes fazer muita coisa Coloca Tipo Muita coisa na nossa cabeça Porque Ah, você é criança Não pode Por quê? Porque você é criança Me explica por quê, né? Então eu quero ser adulto Então para parecer mais adulto Entendeu? Eu acho que Eu tentei fumar cigarro Inclusive E beber também Cerveja Porque as duas coisas são ruins É uma coisa ruim Tanto o cigarro Quanto a cerveja Mas vinho Deste lado Isso é bom, né? Tá, então A gente pode dar uma voltinha De bicicleta E almoçar daqui a pouco Então, Logan Porque já é quase Quase meio dia, né? Pois é, Mar Obrigada Zé Maia Anderson Obrigada pelo seu Ressúbico Prime Valeu por continuar Essa inscrição aqui Ajuda bastante Obrigada pelo apoio Exatamente Mas onde que a gente vai andar, Logan? Vamos lá Até o parque? Vamos lá Você falou para ir lá? Eu quero Eu falei Quero Quero Não sei o que eu quero Vocês querem ir no centrinho Ou no parque, gente? Tem o centrinho também, né? O centrinho é melhor Para a gente caminhar Para caminhar, vamos lá É, então, Maia Falando nisso A gente falou de game center Com cigarro lá Tem um game center Que a gente entra e filma Toda vez que a gente vai lá Na propriedadeira E ir lá Não pode fumar É, lá nunca vem nem E fumar Lá não é fedido Pelo menos Lá em cima tinha um espacinho Que o pessoal fumava, né? Tinha Lembra que ficava as máquinas De gambro lá Simulador de gambro Parque, centrinho Vixe Cadê? Tem alguém Alguém Tem alguém que é moderador Aí no chat? Não O Rio do Relais está aí Fazer um Fazer uma votação Enquanto a gente está aqui conversando Está aberto? Obrigado, O Rio do Está aí, gente A votação Rapidex Rápido, rápido Acho que só tem uns 30 segundos Aí para você votar Volta aí onde você quer ir Quer ir no centrinho Ou quer ir no parquinho O parquinho é o parque da aviação Né, gente? É um lugar mais tranquilo E o centrinho é um pouquinho mais agitado Aí a gente vai caminhar, né? Nigiaka Corre, corre, corre Escolhe Escolhe Amo os parques do Japão Centrinho É o povo quer ir no centro mesmo Olha O pessoal agora deu centrinho O povo quer agitação Emoção Agitação Minha senhora do céu Curtição Centrinho ganhou Obrigada, Dorildo Valeu por fazer a votação Valeu, gente, por participar Então vamos para o centrinho A gente vai direto por essa rua aqui mesmo Logo, você prefere? Vamos subir, né? Subir, tá? Subir ali por causa do sol Então já temos até o caminho planejado Então vamos Sim, sim Oi, sim Oi, sim Ai, sim O centrinho lá é legal, o propriedouro é bonitinho, eu gosto de passear lá também. É, fim de semana acho que vai estar cheio até, né? É, se duvidar a gente pode ir lá no game center também. Da outra vez a gente só gastou dinheiro lá, né? Só gastou? Não tô sabendo de nada. Você gastou? Aí o caminhão de lixo rosa. Ah, ainda tem desenho de flor ainda. Curinho de lixo. Não estamos zoando não, gente, esse é caminhão de lixo mesmo. É. Bonitinho. Ai, o vento tá empurrando pra trás. Rapaz, e esse vento? É, melhor que foi no centrinho mesmo, Prit, aí lá a gente anda a pé. Por quê? Tá frio. Ah, tá frio, mas o parque é... O sol é mais aberto, né? No centrinho é sombra ali. Será? Por causa dos prédios. Eu não sei. Tá vento, é, tá vento. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Tentar balançar menos. Ai meu Deus. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, você não vai achar que eu tô. Mas deve ter saído um som meio ruim agora, desculpa. Desculpa, desculpa. Caramba. A gente já foi embora lá. O Thomas. O Thomas na casa dela. Ai, dá escolinha aqui na frente aqui, logo. Ah, desculpa, seu burro. Você escolhe aqui. Mas é engraçado, né, o Thomas? Passa a noite aqui, você morre com um infarto. Thomas. Você passa a noite ali. Olha o Thomas olhando pra você com esse sorriso. Tem um infarto, né? Aqui tem bastante academia até, gente. A diferença é que tem muitas academias aqui que são sem atendente, sem professor. Emotional damage. Emotional damage. Obrigada, Daniela. Escola sem atendente? É, tipo, você vai, se matricula, tem a pessoa só, acho que na entrada pra te cobrar, só. E aí, você fazendo a sua inscrição, carteirinha, feito o pagamento, você entra, vai lá, treina sozinho, né? Ah, tá, academia. Pensei que era a escolinha das crianças. Meu Deus, sem professor. Não, tô falando da academia, mas eu acho que tem academia que nem tem atendente, porque quando você vai lá visitar a academia, você tem que marcar. Aí a pessoa, acho que vai pra poder te mostrar, né? Aham. E aí, quando você vai fazer a inscrição, tudo essas coisas, dá pra fazer tudo online, não dá? Acho que é. São as 24 horas, gente, e você não... Ela é 24 horas e você não precisa falar com ninguém, hein? A sua chave já dá pra tudo, pra abrir a porta, pra... Armário, banho. É, abrir o chuveiro lá, que tem, acho que o chuveiro também. É que depende também, né? Tem essas assim, aí se você quer também, por exemplo, um instrutor, né? Pra dizer pra você quais exercícios você tem que fazer direitinho, te ensinar direitinho, você pode conversar e pedir, porque aí tem um instrutor pra fazer isso. Se você não quer, não precisa, aí você não fala com ninguém. Depende muito do que você quer, né? Como fazer. Eu não gosto dessas academias porque... Eu não gosto de academia, de modo geral. Mas tem as tradicionais, né? Como no Brasil, né? Eu tava falando. Que você vai lá... Normal, gente. Igualzinho, academia do Brasil mesmo. Balcão de atendimento, tudo. Professora, salas. Natação, tudo bem. Natação é bom. Bem igualzinho mesmo. A única vez que eu gostei de ir na academia foi quando a gente fazia body combat. Aquilo eu gostava. Só que eu quase desmaiei, porque a gente trabalhava 12 horas, né? É bem fácil, né? Trabalhar 12 horas em pé. E aí a gente saia que nem um louco pra academia e ia fazer academia depois de 12 horas de serviço em pé. Aí teve um dia que eu quase desmaiei e aí eu parei. De fazer porque me deu desânimo, né? Falei assim, caramba, eu gosto de pra fazer, mas não tenho pique, não tenho fôlege pra fazer. Aí eu parei de fazer. Mas eu ia pra... Como fala? Pra piscina. Piscina era bom. Será que pode entrar aí? Quer ver? Parecia só doces. Ah, é? Doces e inutilidades. Ai, meu Deus. Hã? Não. Só uma interjeição. É para aqui mesmo? Ou do outro lado? Tá cheio, né? Ah, cabe. Tem um ali, ali, ó. Oi, esneca. Ah, cabe-reiez. Querida. Achoo. Oh, my God. Só um pouquinho Gente pessoal Vai dar uma balançada na câmera Deixa a luva ali O pessoal tá assustando com tanto de bicicleta gente Aqui é estacionamento de bicicleta do shopping E nem é nada né Se for parar pra pensar com tanto que é normal aqui do Japão Ah é É que Bom Você vendo no Brasil né Que os lugares nem tem estacionamento para bicicleta Porque não é muita gente que usa bicicleta né Quando você vem aqui no Japão Você olha isso você realmente assusta Ou você anda nas ruas por exemplo Num horário de manhã Que é o horário que o pessoal tá indo trabalhar Ou voltando né Do serviço Você vê tanta gente de bicicleta Até que chega assustar Mas é bem comum Isso aqui não é nada Não é nada Outra coisa que é comum É fazer isso que eu fiz aqui também Deixei minha luva ali na bicicleta Aí tem Essa daqui Tem a coisa de criança Tem coisa dentro Tem luva ali também Dentro Luva ali também na laranjinha Tem a outra ali ó Tem luva também Bolsa aqui ó Bolsa nesse daqui Capaceito Isso é comum te deixar no Japão Se for algo que você não se importaria Se alguém pegasse Apesar de ser difícil isso acontecer Pode acontecer Claro né Luva negócio de ourezinho Luva aqui ó E o patinho também Só que no Japão é desse jeito Você pode deixar Pode não né Assim tipo Não pode ser pode Mas não quer dizer que você não vai ser roubado Não tinha Não há uma garantia É que a gente confia muito No Japão E aqui mais bicicleta Uma das coisas que é comum de acontecer em roubos Mas a gente falaria que é tipo uma pegada de um empréstimo De uma maneira ruim É guarda-chuva né Esse patinho tá sem capacete Perigoso Ixi Perigoso Tá sem capacete Careca Careca Guarda-chuva né O que? Guarda-chuva pegam bastante Ah é Guarda-chuva Guarda-chuva é perigoso Você deixar no lugar que some Nunca pegaram o nosso Mas a gente já escutou muito O japonês falando Então é bom saber disso Na verdade pega assim emprestado né Pega de um lugar Tipo você entrou no combine Aí você saiu Aí você pega de alguém ali O guarda-chuva E coloca em outro lugar Que você vai chegar Porque você não vai pegar ali por você né É meio mendocosar Obrigado Leandro Valeu pelo seu sub com o Prime Seja bem-vindo na comunidade Aproveite todas as suas recompensas de sub E fique à vontade no chat Bom gente Quem não conhece aqui Onde a gente mora Esse aqui é o centrinho da cidade De Tokorozawa Essa ruinha que a gente vai Entrar aqui A gente já mostrou bastante No japonês de cada dia A gente apresentou Explicou o nome Tudo direitinho E a gente vai caminhar por ela aqui Lembra Nossa O que esse carro tá fazendo aqui? Ah ele vai entrar na ruinha ali Na outra ruinha ali É uma ruinha muito famosa gente Cheia de lojinha aqui Lojinhas e restaurantes Banco Tem tudo aqui Acho que seria como se fosse a ruinha principal da cidade até né Pelo menos de comércio eu acho né Ai mais estacionamento de bicicleta Mas aqui é pago né Então vou mostrar ó Aqui já é pago Mas estacionamento de bike também Duas horas é gratuito mas Mas é pago Depois né Passando desse horário Depois fica pago Ah tá fechado É né Nossa olha o restaurante de panqueta lá ó Caramba tá cheio ali Quer dizer que talvez o Napoletano também vai tá cheio O Napoletano tem que ver lá Quer passar pra ver? Aqui Salve, salve, bom dia Bom dia, tudo bom? Obrigada pelo apoio Ah não, onde é o... 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 Olha o cara, ele tava lá no evento Ah ele tava? Tava, eu gravei por causa da bolsa Da sacolinha Da sacolinha Manekimeko é o karaokê que a gente gosta de ir Ah, aqui tá mais gostoso Porque não tá ventando né? É, até que parou de ventar até Cheirinho de carne Aqui é o restaurante do frango né? Que a gente comeu né? Isso Aquela vez Será que eu já mostro pra vocês? Vou virar aqui Esse restaurante aqui ó A gente gravou e saiu no canal Também no japonais de cada dia né? Melhores momentos Ah, você colocou? Uhum Eu queria ver se tinha pano Eu queria vim fazer o... 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 O seu... É purão Agora? Ah Posso vir outro dia Mas nunca venho né? Só venho quando tô em live Ah, que bonitinho Aí vi o pano lá Ah, vê o pano aqui É pra ficar em casa logo Tipo um cobertorzão já né? Não, parece Parece um do Monserranda também No passarinho A Sakura Plumosa Eu vou falar tanto da Sakura Plumosa O pessoal já vai saber o que que é Sem mesmo jogar Monserranda Sakura Plumosa E tem que vir aqui porque aqui a loja é grande De pano Cair na Google? Querem ir no Game Center? Ah então, esse Game Center por exemplo não tem cheiro de cigarro né? A gente tava comentando Vamos ver no Game Center já que vocês quiseram vir no centrinho né? Se fosse no parquinho a gente ia ver os cachorros Quiseram vir no Game Center? Olha o gato santaseado aí De coala Ele tá fantasado de ovelha? É ovelha também De coala 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 Ixi É verdade O gato não pode ser gato mesmo Não É esse de tubarão lá Que mentira Olha o jogo maldito Gente esse jogo é maldito Eu joguei a demo na live Nossa senhora É do demo É do demônio Inclusive ó A gente falou do pedido Tá até cheiroso né? Parece que passou perfume na loja inteira É Tá com cheiro de perfume É está de abelha É Gato não pode ser gato mesmo Gato nasceu pra ser outro bicho Gato nasceu pra ser outro bicho Ai o Ludo que gosta Do Kirby? Kirby 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 Aí você pergunta Por que você gosta de Ludo? Ah porque quando eu bebo Fico rosa e inchada Não é esse não né Muito bem Muito bem Um bicho ensacado Olha lá o Pikachu O Pikachu O Pikachu? Não, mas esse tá muito Muito Pikachu Olha esse aí ó Parece um xizol O que que aconteceu com ele? O que que é isso? Nossa senhora Que isso? Tá cheio de pelo pô Será que é porque ele fez a barba? É E se machucou? Por que ele tá todo... É ele É o mesmo bicho Logan Só que ele... Depois de usar o barbedor É Antes de... Meu Deus Coitado Ficou feio né Ah gente só sobrou uns pedaços rosa dele ó Agora entendi Fez mal feito hein Olha o Pikachu O que que aconteceu com esse Pikachu? Ah esse é bonitinho Esse é bonitinho Não, a cabeça ele tá desproporcional É bonitinho É Mas é bonitinho Olha o Digli O que que é isso? Esse é Pokémon? Olha a carinha dele que legal Parece que tá meio desanimada né Ué, são três tipos, olha lá do Digli A geração nova de Pokémon já não entendo nada É Já não sei nada Olha o gato disfarçado Que que é isso aqui? É um Pikachu com outro... O que que é isso aqui? É um Pikachu com outro... O que é isso aqui? É um Pikachu com outro... O que é isso aqui? Nossa, tem vários pão de mão Tá escrito ali Como? Pamoto 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 E esse daqui é o... Esqueci o nome dele É o Dito É o Dito Maldito Maldito Obrigada Liso Que dá de foda Maldito Tá desanimado porque tá preso na máquina Maldito 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 Eu quero o meu Ai, eu sei que cena é essa Eu sei que cena é essa Eu sei que cena é essa Opa Opa Que bonito até Olha esse Que bonito Eu sei Ah, pra esseque tem um desse, olha Eu tenho um gigantão Maior que esse Comprei pra frente O que era ela? O que era ela? O um mundo O um mundo Eu quero um de verdade Que age e pensa como um bondo mesmo Do desenho Parece que vai cair, né? Parece, né Maria? Você sabe, né? É uma caixa Que bonitinho Que legal, o Paro e o Choppa Caramba Que daora o Zoro Um de verdade dá trabalho pra quear? Não, mas o bondo O bondo tá beleza O bondo Não pode ser um cachorro Que aparece o bondo Igualzinho, o jeito de pensar Entendeu? Será que dá pra pegar um chocolate? Um chocolate? Qual que você quer? Qual que você quer? Não tem nem um na ponta aqui, droga Olha, vocês perguntaram de pagar com dinheiro, né? Aqui dá pra pagar com dinheiro mesmo Eu pensei que tinha um modo digital Aqui, Logan? Ah, tem um modo digital também Tudo isso aqui, ó Dá pra pagar digitalmente, né? Mas a gente E não tem cartão de crédito Eu só posso falar Não tem cartão de crédito Vai lá, Prit Um chocolatinho aí Será que cai aí? Pode ser ali também O KitKat também Pode ser o KitKat Parece mais fácil o KitKat? Eu não sei Bem esse aqui da frente, ó Pode ser Será que ele escorrega? Pode ser Só um só Mas não é melhor comprar na loja, gente? É, é melhor comprar na loja A lojinha tá louca Mas o legal é brincar Vamos gastar lá em cima, então Ah, Prit Não deixa nem me divertir com o chocolate É que esse, se cair, cai um monte Eu quero um só daí Deixa eu jogar Se você não vai jogar, eu vou jogar Quero pegar hoje o chocolate Mas eu acho que vou pegar o KitKat Que eu gosto mais, tá? Eu acho que é melhor ir na loja lá Gastar e você ia pôr na loja Não Gente, ajuda Vamos pegar ali, ó Gastar a moedinha lá em cima, logo Pra jogar Vem! 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 Dá pra pegar Na próxima Então por que que você não pegou? Eu sou ruim Vamos subir a m estructura Não foi agora que eu matei a lombriga? Como é que fala? Matou a lombriga O meu peso e a não engordar Comer no chocolate Que vergonha Eu não vou jogar mais nada O menino é pró, gente Você viu, Logan? Jesus Lá vai eu, então A minha moeda vai aqui, gente O Logan já gastou a dele Vixe, agora fica sério, hein A Prit abriu a blusa Vai tirar bem Agora fica sério Quando eu viro o boné pra trás Põe o boné pra trás Cadê o seu boné, Petit? Agora vai, hein Agora fica até com medo Ficou na foto Ficou na foto Ficou na foto Ficou na foto Eu fiz uma cara zoando E parece que eu tô feliz Se eu pudesse, eu teria duas máquinas em casa Ficou na foto Ficou na foto E apari mais Ficou na foto Esse é pinball Gente, eu tento jogar outras músicas pra ficar violando as mesmas Vocês conhecem essas músicas? É de anime Essa vocês gostam? Básico não, hein? Pode ser aqui? Pode ser Dá o seu microfone aí, tô por ali em cima Meu microfone? Mas se eu falar alguma coisa Tá ouvindo, né? Espero que sim O microfone tá mais perto do som Agora vocês vão ouvir só minhas fotos A Frit não Porque a Frit tem que se concentrar Aê, da hora 73 com Tem que fazer o cartão, hein, Grit? Pra gente vir aqui e vir com o cartão É É Evolucion Evolucion Aqui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau! O que é isso? Não se desfiei Caralho Acabei de aprender com essa música porque eu fui engenada a vida toda! Não é Hamm Tower, é de Ramstad... E o nome do hamster é Taro, é Ham-Taro Não, mas esse é o Ham-Taro O outro é Ham-Taro? Eu não sei, mas eu acho que a música não é do Ham-Taro do Ham-Taro Será? Eu acho que tem um bom tempo de procurar, agora eu não sei Agora fica você na dúvida, porque o Ham-Taro que eu ouvi no Brasil então é Ham-Taro? Mas é uma mentira que eu escrevi O que é o que é o Ham-Taro? O Ham-Taro Tem um enganado a vida? Ai, tem um enganado a vida toda, meu O que é isso do 0-120, você viu? O que é isso do Jesus? Agora eu já fico ouvindo direitos aqui, muita música, não é? É, tem que ir no... tem que ir no hostalmo, hostalmo não. É no ouvido larígula digital. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Okurama, ah não é. É a Boti, ah Boti Zaroku, olha que bonitinho. Boti Zaroku. Ah esse anime eu tinha separado pra assistir. Mas não é do estilo que você gosta, mas talvez você goste. É por causa do podcast que eu tô ouvindo lá né, ele vai falar e eu vou anotando. Ah ele comentou do Boti Zaroku? Mas eu só vou anotando né, pode ser que eu não assista mesmo. Por exemplo, eu assisti esse Grit Pretender, é legal e não é tanto assim. Pronto, vambora. Obrigado ao Brio pelo Resubico Prime. Muito obrigado pelos 10 meses. Eu tava na queninha de jogo, não ouvi. Mas obrigada, agradeço. Inclusive lá não dava nem pra ouvir a música direita. É, nem a música direita eu tava ouvindo. Eu só tava conseguindo mesmo porque eu conheço a última música né. Porque eu tava cantando no ouvido da Prit. Eu já sei o vítima. Imagina como atrapalhar. Aí o passarinho era dessa cor. É, bem músico. Pena que não tem Sailor Moon. Acho que foi ano passado ou ano retrasado que fez aniversário. E aí tinha muita coisa da Sailor Moon. Agora já tá, tipo, já tá sumindo de novo porque né, como já foi o aniversário. E tem tanta coisa também né, pra vender né. É. Que nem por exemplo, Yu Yu Hakusho voltou a aparecer por causa do seriado né. E eles lançaram, é, por causa do seriado? Acho que é porque eles relançaram o anime mano. Ah, tem isso também. Aí tem o seriado, aí é aniversário. Todas essas coisas fazem os bonequinhos ou coisas relacionadas ao anime voltarem. Isso. Vixe, acabei de ser morto na internet. Chamei action figure de bonequinho. Vixe, eu... Não, aqui é novo, o que que é aqui? Ah, é de óculos, não sei. A pessoa do UberX quase me levou junto pra entrega. Você viu? Não. Já, fazer uma entrega já. Pena que esses outros game center a gente não pode entrar com a câmera. É. A gente atentou. Eles não deixam. E todos fomos expulsos. Pedidos a se retirar, expulso não né. É, expulso não. Convidados, convidados a se retirar. O que que tem? Quer comer uma zé sopa logo? Passa aqui já, não, não, hoje não. É, não vai caber né. Não, porque eu já comi também né. Quero comer muita coisa. Ah não, o que que tá acontecendo no doutor? Gente, vocês estavam falando de café, que não sei que café que é bom, não sei que café que é bom. A gente gosta desse daqui ó. Ele é bem simples, não tem assim muita opção, opções loucas como na Starbucks. Ele é bem simples, mas é gostoso o café. Ah, o cafezinho daqui é bom hein. Se for pra escolher inclusive entre Starbucks e o doutor, eu prefiro o doutor. Com especial de sakura. Ah, tem bando com rei de sakura, droga. E aí, gente. Droga. E aí, será que o... Aquele... Café? Olha lá, o café sakura também. Não, mas lá é o nome né. É. Aqui é só o nome? Não sei. Eles fizeram o iriniwara lá. Iriniwara. Vamos deixar os filmar e comer aí né. Como? Vamos deixar os filmar e comer aí. Será que pode? Aquele dia a gente pôde né. É. Lá em Tóquio. Eu gosto desse aqui ó. Café com leite. E o mel. Mas você quer almoçar isso aqui? Não, não. Vamos almoçar o haramei lá né. É, vamos lá. Tá. Olha aí ó. Academia. Ah, é a academia que a gente falou. Aqui é 24 horas? Aqui também acho que é anytime. Ah, academia tá ali ó. Aonde tá a academia aqui? Não sei. A academia tá ali ó. Em algum andar? Duas pessoas entram. Duas pessoas por andar. Deve tá lá pro fundo tá? Não sei. Fica pro outro dia. Queimado. 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 Mas vamos lá pegar seu chocolate. Meu chocolate? É. Seu chocolate. Seu chocolate. Seu chocolate. Seu chocolate. Seu chocolate. Você não queria chocolate? Ali é pela diversão, Prit. Como? Mas você não queria o Kit Kat? Não. Agora eu vou ver quanto que é o Kit Kat. Aquele grande eu não sei se vende aqui hein. Acho que não combine. É. Tem aqui assim né. Mais grande eu não tenho a ser parada. Acho que muita gente aqui. tem um grande fazer. Ih! Tem a Dragon Ball ali ó. Chocolate e Dragon Ball ó. Olha que legal. Tá vendo? Essas coisinhas são muito, né? Chocolate e Dragon Ball. Aí tem as moedas do one piece também. Esse é legal, né? Coisinha pra você levar embora aí de homeyagi. cadê a frente, perdeu a frente tem um sneaker eu tentei pegar isso, esse eu tentei pegar de riacoinha tá vendo, que custa 130 não deu certo eu gosto desse, vou pegar esse aqui vai ser gostoso eu lembro o chocolatinho Lolo lembra? que tinha uma vaquinha amarela eu acho que é o mesmo chocolate eu também acho, porque o jeito é igualzinho só o nome aqui é outro será que não pode? porque japonês não precisa falar L, aí não ia dar certo eu não tô zoando eu não sei esse chá aqui você já tomou? sem açúcar? você não vai gostar e vai sobrar pro bebê é ruim sem açúcar? pra você não dá certo pega o seu normal mesmo seu punho solo é pega seu punho solo pega esse negócio da pra beber aqui tem um pagamento digital vocês sempre perguntam, mas eu vou pagar umas moedinhas que eu tenho moedinha tem que esperar eu tô esperando, é que eu quero passar na sua frente pra não ficar fumando suas costas esse aqui tinha preparado de mim que legal, preacher é um jogador de futebol aqui no Japão bebê bebê tá esse creme é assim que tem que ser, pessoal não pode ficar parado só jogar futebol e tal tem que investir fez o sorvete aí faz mais porque cachorro que me com se tá vocês vem você estão Obrigado. 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 Jogo de chocos. Ficou. Estou aqui no meu trabalho. Eu vou te dar um pouco. Obrigado. 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 Choco chips. Pronto. Ficamos até o final. Ou vamos voltar? Vamos lá até o final. Atravessa perigo, perigo. Sabe por que você joga frog? Joguinho do sapinho para saber atravessar? Esses momentos. É. O jogo vai te preparando para a vida realmente. Todo jogo te prepara para a vida. É que a gente não percebe isso. Igual a brincadeira da cadeira, que só sobra uma cadeira. É. Quando você entra no ônibus, trem, metrô... Ônibus não. Ônibus. Ônibus. Ó. Aqui a gente tem que vir. Eu fico olhando para esse ramen aqui. Tem uma cara boa, hein? Bonito. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. E parece que tá cheio de estrangeiro. Ou moradores daqui, né? Porque se olharem para a gente também vai achar que a gente é estrangeiro. Mas a gente é estrangeiro. É. Não, é... Me pro... Me... Me espressei errado. Como se não fosse turista. Turista. Estrangeiro é muito turista. É. Eita. Que fila no Mac, ó. Tá preguiando. Mac novo, né? Tem? Isso aí, pessoal. Mac novo? Caraca, gente. Tá um fino enorme no McDonald's. Fim de semana aqui no Japão não muda muito então, né? Todo lugar tá cheio. Não muda muito do Brasil. Que isso? Musiquinha ao vivo? Que isso? Musiquinha ao vivo? Musiquinha da cidade? Da última vez eu acertei, né? Falei assim... Nossa, parece aqueles peruanos tocando flotinha. Era o peruano tocando flotinha mesmo. Era mesmo, é. Ah, será que é lá em cima então? Pode ser. Ele fica lá em cima lá vendendo CDzinho, né? É. Acho que pode ser. Vamos lá do outro lado ali que eu lembro que tinha um taco ali. Se me der vontade de comprar ele pra experimentar, eu compro. Tinha um taco. É. Essa foi a propriedura ali que eu lembro que tinha um taco ali. Olha o outro, gente. Olha que bonito o negócio aqui do avião aqui. Ah. Nossa, que preso. Bonitinho. É o Santos Dumont ali. É os gêmeos japa lá, ó. Eles que levantaram o voo. Não foi? É os... Eles que inventaram o 14 bis. O Aito Murasa. Eu não sei como é que é. Mas confunde tudo, né? Os irmãos que inventaram o 14 bis. Os irmãos japoneses que inventaram o 14 bis. Os irmãos gêmeos, irmãos gêmeos. Meu Deus. Não pode ganhar. Aprender o direito na escola. Eu perdi. Isso que dá. Vai pra escola e foge pra ir jogar futeirama no bar. Aí depois não sabe nada. Depois fica aí no Game Center tentando pegar chocolatinho e jogar mai mai. E não sabe da história do avião aí. Que dó, né? A hora do almoço no fim de semana é impossível em qualquer lugar. É verdade. Aqui na cidade, aqui, às vezes a gente sai pra almoçar, né? Se é fim de semana a gente nem esquenta muito. Se tiver muita fila, muito shape, você tem que ir com uma cabeça já preparada. Ó, outro ramen aqui só pra vocês entenderem. Olha, tem peixinho nesse ramen, ó. Nesse ramen. Aqui é só essa fileira aqui, ó. Pra sentar. Só tem isso aqui, ó. Na frente. Tá todo mundo de costas pra cá. É só isso que tem de espaço pra sentar nesse ramen, ó. E tem peixinho ali, é diferente. Tá escrito... O kanji tá meio difícil de ler, o kanji não é uma letra, tá? Ó, mas tem esse ramen aqui. É tonkotsu, prit? Cadê? É tonkotsu. É tonkotsu. É tonkotsu. É tonkotsu. Sonkotsu. É tonkotsu. Eu fiquei curiosa nesse do peixinho aí. É, né? Dois peixinhos. Eu não consegui ler o que tá escrito. Nibometon. Ah, é to ali. Nibometon. Certo. Ah, mas não tá vendendo ainda. É a partir do dia cinco, ó. É isso, ó. Né? É isso, ó. Não tá vendendo ainda. É o dia três. Tá escrito aqui é Sangatsu Itsuka, cara? É tonkotsu. Tonkotsu ramen. Né? Ah, é verdade. É tonkotsu ramen. E até agora aqui eu só vi, ó. O shoyu shio, ó. Shoyu shio, shoyu shio. Um... 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 Aqui é o cruzamento de Shibuya O cruzamento mais populoso do Japão, gente É aqui Em Tokorozawa, pelo menos Aqui tá ficando bem movimentado Nem tem gente pra atravessar direito Se for comparar lá com o Tóquio Eles colocam até pessoas falsas pra poder aumentar É, é tudo holograma, gente Ninguém tá ali mesmo Só pra... Burrito Aqui que você queria ver? Eu quero ver Você não quer comprar? Então, depende, né? Vou ver o preço e ver a cara Eu tenho que gostar Tá aberto, ó Já tem de queijo, já é bom, né? Tá escrito que é apimentado É, tá vendo? É 1.200, ó Pode ser bom, mas eu não tenho certeza se eu vou gostar ou não Pode vir comer uma outra vez, só queria dar uma olhada Mas é ver, porque quem vai comer é só você Esse daí, eu não vou comer Então, vamos lá pegar lá embaixo Que a gente já tinha combinado, né? Tá, você não quer ver aqui? Não, acho que eu queria ver isso Vou pegar depois Aqui, ó, mais bicicleta... Ah, aqui, ó, isso que eu falei, ó Às vezes você entrou num lugar Nem sei se a pessoa tá mais ouvindo a gente ou não Mas entrou nesse lugar e falou assim Nossa, vou entrar no Game Center Mas tem outras pessoas que ouviram, né? Isso, é verdade Tem outras pessoas que ouviram, né? Vou entrar no Game Center, ó lá E, putz, eles tão fumando dentro do Game Center Isso aqui não é um Game Center, tá? Parece, né? Ah, não sei o que lá É patinco, hein? É Mas parece o Game Center Tem muito lugar aqui no Japão que você olha assim E você fala assim É Game Center, vou entrar lá, jogar um sleeperama Tem sleeperama Só que é com o Game Center, né? É Quer dizer, o Game Center também, né? Mas é com notas, tipo, de 10 mil ienes Mil ienes, 5 ienes Olhando de longe, ó Ambulância Ai, eu vi uma reportagem Gente, olha a ambulância, olha a ambulância Agora, pensa na ambulância onde você mora Toda vez Que a gente vê uma ambulância aqui no Japão A primeira visão que me vem na cabeça É quando eu morava no Brasil Nunca vi ambulância tranquila desse jeito No Brasil Com a sirene ligada, né? Nunca vi É sempre rapidão, né? É Aqui no Japão Eu só vi uma vez Uma vez Ela estava acelerada mesmo Uma vez Só De resto 20 anos aqui, hein, gente? De resto Correndo que nem no Brasil Não tem, né? Todas tranquilas Tranquilas Só uma Eu lembro Uma Uma só Estava acelerada mesmo E aproveitando para falar disso Eu vi uma reportagem Que Andando devagar Desse jeito Com a sirene alta Que parece devagar para a gente brasileiro Que a gente está acostumado a ver mais rápido Um senhorzinho não escutou Passou a bater E tombou Capotou a ambulância Um senhorzinho de Acho que 90 anos Dirigindo Nossa Acho que era uma coisa assim Eu vi a reportagem Então mesmo devagar assim Falando Dá licença Eu vou passar Dá licença Eu vou passar Só está silenciosa Só está com a Silenciosa Só está com a sirene só, né? Não estava falando Muitas ficam falando Tipo Olha, cuidado Estamos passando Por favor Abre espaço Abre espaço Estamos passando Olha só A gente está espaçando Obrigado Dá licença É verdade A gente acha que não vai acontecer nada Na minha cabeça era assim Nessa velocidade aí Não ia acontecer nada Isso aqui eu acho legal De mostrar para vocês Eu sempre acho legal Aqui, esse chão Ele é giratório Aí Vira o carro Você entra de frente Aí vira o carro Para estacionar, por exemplo Ou vira o carro Para sair E ali dentro Aquilo ali é uma Tipo uma gangorra, né Logan? É Ué Gangorra Vai pegar o carro E vai estacionar ele dentro De algum lugar Ou para baixo Ou para cima Ele está pendurado Esse negócio aí O sistema de ferro amarelo Ele está pendurado Num Como se fosse um carrossel É um gaveteiro Um gaveteiro Não, é Roda gigante Como se fosse uma roda gigante Gente Aí esse é um Negócio que vai aqui Aí outro carro Entra aqui Aí outro carro Entra aqui Entendeu? E vai Quando a gente chegou No Japão Em 2004 Já tinha esse tipo De estacionamento Então chamava muito a atenção Hoje eu sei que é comum Acho que no Brasil Também deve ter Mas a gente chegou Em 2004 2005 E vi esses estacionamentos E falei assim Meu Deus Que absurdo Que louco Hoje eu acho que já está Mais comum Estacionamento no prédio Muito louco Legal Tem de bicicleta Assim também A gente vai ver o pano? Vamos, né? Você quer ver? É rapidinho Rapidinho assim Só para tipo Só para zoiar mesmo Não vou ficar Só para ver Só para, né gente? Só para passar Só para Vai Rapidinho, hein? Sem enrolar, viu gente? Sem enrolar Não vai ficar enrolando não Nunca vi por aqui? Eu não sei se no Brasil tem Será que tem? Vê aí, Loga Um pano que você aceitaria Para ser o seu Épurom Épurom é avental, gente Eu quero fazer avental Para O Loga Porque ele está fazendo Muita comida E já está quase virando um quadro No Japão Acho que a gente não é, Loga O que? Quadro de comida Aí, ó Tem uns dragão aí, Vavá Quer uns dragão? É bonito Só tem muitos panos aqui, ó Tem um negrezinho Quer um negrezinho Para o seu Épurom? Vocês verem um bonito aí Ajuda, gente Ué, esses são bonitinhos Mas De que araco está sendo Eu não sei Aí, ó Épurom assim, ó Fazemos épurom Aí, Loga Esse já está vendendo, já Quadro conto, né? É, então É caro Por isso que eu vou fazer Fazer para a gente Eu faço um para você, Loga Épurom, bonitão Olha lá Aquele lá tem frutas, ó Vai ser normal Aqui, ó Quer com cachorro? Você gosta de cachorro? Olha esse cachorro, ó Que bonito Esse meu bobão Tem cachorro? Tem cachorros Aqui, ó Esse é Shiba É o Shiba? Esse é bonitinho Bonitinho Esse é legal o desenho, né? Esse é bonitinho, ó Eu pegaria um desse aqui Cheio de bicho Esse é divertido, hein? Cheio de bicho Cheio de bicho É, tem que ter de videogame Ajuda falou Videogame? Vamos ver Oi, esse é legal Esse é um dos gatos Você não gosta de gatos Você prefere cachorros 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 Tendo Sonic Esse é um dos gatos Eu não consigo passar ele Não consigo Consegui De olho, gente De olho De olho no pano De olho no pano Pano do meio Ah, é Tem dinossauro Olha, dinossauro 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 O que mais? Mais cachorros Show Cheio Ah, tem esses meio japonês, ó Só que esses são muito finos Acho que não dá pra fazer Por um com isso aqui Tem que ser um pano Um pouco pesadinho Grosso Ué, então o que a gente tá fazendo aqui? Não, tô vendo as estampas Depois eu venho escolher Vão com calma Tô olhando Vendo as estampas As... O telefone Existe telefone As opções Parece que alguém tava dentro de uma piscina Era o telefone tocando Nossa, que legal isso aqui Ai, que da hora Isso é bonito Antigo Bem japonês, ó Seria legal fazer Se for fazer Estampa japonesa mesmo, né? Então É legal já que vai fazer pro canal É, sim Alguns são muito finos desses panos Mas talvez dá Ai, eu achei banho Quer assim? Shiba Mas que medo Esse assim é bem japonês Eu acho legal Esse é legal Esse dele Então Isso é bom Com iro Esse é preto Esse é com iro Esse é grosso Esse dá pra fazer logo Não, esse Você pegou errado Não, mas tipo desse, né? Esse é legal, né? Bem grosso Quanto que é? Seiscentos e quarenta Ó, gente Grava aí Mas quantos metros tem aqui? Tem que ser Tem que ser grande Tá escrito vários metros Ixi, acho que desse tamanho Não dá pra fazer por um não Talvez tem que comprar Daquele lá, né? Esse já é cortado Mas tem que ser o com iro Não branco Você já escolheu Já a gente, acho Tá? Tá, então tá Com iro, não vai comprar o branco Então tá Vai sujar tudo isso Tá Já vai manchar mesmo Esse é por um do logo E o meu, acho que é com esse aqui Esse é engraçado Esse é bonito, né? Você quer desse agora? Mas olha lá Tem de oito bit agora Não, de oito bit De oito bit Vê aí, você gosta? Gostou? Goufinho oito bit? Esse é bem engraçado Eu acho que eu vou pegar esse Mas eu vou voltar aqui, né? Só olhando, gente Só olhando Pronto Está decidido Quer dizer Já está Como pode dizer? Como fala? Já está Já está Já está Já está Já está Já está Sondado Não foi uma sonda? Está soldado Já foi soldado Já fizemos Soldado Ai, caramba Nossa, é verdade Mas soldado Pode ser soldado Ou pode ser Que foi feito solda, né? Ah, é Meu Deus do céu Aí, mais uma palavra Vai ensinar isso Olha que soldado Significa a mesma coisa Que soldado Mais uma palavra Para a gente ficar mais boa Se você soldar alguma coisa Ela está soldada Pronto, gente Olhando Obrigado pela paciência Para quem não gosta E foi divertido Para você que gosta Logan gosta Ele ficou feliz Me conta Caramba, também dessa O que é isso? É para você usar É blusa Bastante Blusa cobertor Sede, sede Eu só li sede Deve ser sede, né? Sede Sede É verdade, né? A minha garota está secando um pouco Quanto tempo vocês moram no Japão? Logan mora 20 anos E eu, 19 Podia trazer a gente Quando for comprar, não? Passo, mas o Logan não vai vir Porque tem que ver com paciência, né? É, eu fico parado E é coisa que o Logan Não sei se ele vai ter Eu acho que... Eu acho que não sei Poder eu posso, gente Tem várias coisas assim Que às vezes eu fico pensando, né? Tipo, ah, vou fazer... Vou fazer isso na live Vou fazer aquilo na live Mas Às vezes Que nem assim Da gente estar caminhando aqui Tem gente que, né? Não é que... Ah, como é que eu vou explicar? É cotidiano demais, né? Não é que é ruim pra aquela pessoa Mas Pra mim também Eu acho que tem que ser Uma coisa meio divertida, né? Quando eu Vou olhar esses panos Essas coisas Eu olho Mais do que os panos, sabe? Eu olho a loja inteira Porque eu não conheço muito Então eu fico com essa curiosidade De tentar aprender, né? E aí eu fico olhando as coisas Pra ver O que é que tem O que existe, né? Eu não conheço E aí se eu trazer vocês em live Eu acho que eu vou ficar muito quieta Porque eu fico pensando, né? No que é aquilo Não sei o que Eu fico tentando ler Fico procurando na internet O que é Não é que nem eu fiz agora, né? Que a gente deu uma passadinha Ah, legal Esse pano dá Esse não dá Tá, não sei o que, né? Pra ver a estampa Quando eu entro nessas lojas Eu fico horas Acho que não seria legal pra vocês Mas é só um eu acho também, né? É a diferença do hachi É, isso mesmo O soldado? Não, não É praticamente isso, né? É a mesma coisa Só que um pouco diferente, né? Você nunca vai falar de soldado De profissão Profissão é soldado? Tipo, está soldado, né? Você não vai falar isso Se você falar está soldado Você já sabe que é uma solda, né? É por isso que muitas vezes Quando pergunta-se coisa em japonês O que significa X? Se você não der o contexto Não tem como te responder Significaria a mesma coisa O que é soldado? Talvez a pessoa respondeu É fácil, soldado É a pessoa lá que está na guerra Por exemplo, é um soldado Mas pode ser que ela esteja perguntando Que ela leu em algum lugar Que algo foi soldado, por exemplo Então é sempre bom saber o contexto Pra responder Em japonês tem que ter muito isso Se você, às vezes, está estudando japonês Eu cometia muito essa falha Você pergunta pra qualquer pessoa Pro japonês, pro professor E só fala a palavra Não tem como responder pra você Não sabe o que é Pode ser tanta coisa Dependendo da palavra É bom sempre dizer o contexto Inclusive é melhor até pra aprender Porque aí você já sabe como fala Aquela frase, por exemplo Onde é usado Olha, se a moto já vem com Wi-Fi Parece, né O finalzinho da moto Esse é o tipo de lugar Que eu levo a Lutama E ela me avisa Pra ir buscar quando termina É, toda vez que eu entro nessas lojas Às vezes o lugar entra Mas é tipo Depois de cinco minutos Eu tô esperando ali No banquinho lá fora Tá bom? Vai lá São gostos diferentes, né? As coisas diferentes Normal, né? Eu gosto de ficar vendo eletrônico Por exemplo Se a gente fosse, por exemplo Lá no prédio Lá em Akihabara Coisa de computador Por mim Eu fico o dia inteiro Dentro da loja Olhando os componentes As coisas Não é algo que agrade a Prit Pra ficar olhando o tempo todo Eu fico ali Ou ficar vendo jogos usados Em loja de usados Assim quando eu entro Pra ficar vendo os jogos que tem As coisas que tem Eu passo o dia Se deixar É o Que eu tenho Que homem, né? Que é o migarim É o que eu gosto Interesse Interesse Comer carninha agora Kawaii Tá, merodinho Carminha lá Será que vai estar lá? Até que hora que vai ficar lá? Você lembra? Não sei se é machucada Era, até meio dia o evento, né? Já me di corinho Então já era, né? Ok A gente passa lá Aqui do lado Ok o que você não sabe eu bati a bicicleta no carros esperar um pouquinho o nosso tá lotado de gente acho que o pessoal tudo saiu de lá agora será será capacete da criança aqui também eu abri a bolsa esqueci de pegar a chave da bicicleta que desta forma essa é uma das coisas que mais me conquista aqui no japão acho que a primeira sabe tem todo um fator de coisas mas a primeira coisa que me conquista e aqui no japão esse comentário que você fez é a segurança no brasil roubaram a bicicleta do meu irmão eu tinha vindo para o japão e deixei a minha bicicleta com ele ele amarrou a bicicleta prendeu a bicicleta numa árvore ou um poste eu não lembro agora faz tanto tempo mais de 10 anos mais de 20 anos não mais de 20 é mais de 20 anos atrás e roubaram e aqui no japão nunca aconteceu nada com as minhas bicicletas e eu deixo desse jeito eu largo as coisas o suporte às vezes a lanterna segurança do japão para mim algo incrível eu gosto para caramba disso aqui é o que me faz sentir bem aí depois outras coisas também da segurança é era revoltante né porque tipo você trabalha dois três meses quatro meses cinco meses paga parcelado uma dificuldade para pagar e aí roubam e aí e aí e aqui não dá para descer tirou a descenda água dá você queria por ele não pode ser outra rua né para pegar rua diferente legal andar por rua diferente tá pode ser essa do farol aqui né pode ser essa essa rua aqui ó tava viajando olhando para a rua aqui ela tava toda decobocou que falando é toda irregular a gente ficava resmungando que passando reclamando aí recapiaram ela zerada o verde do chão até dói os olhos a caprich eu acho que aqui é contra a mão para a bicicleta não tem isso aqui é de tensão e do o chefe a de dois a verdade então podemos ir então espera só ficar com a santa E aí E aí e não sei se é esquisito eu não reparei eu não dá para ver onde ela vai dar a gente essa mulher o senhor tem que melhor nenhum aparelhinho de sol para o vídeo vamos vamos no fitalmos para passar no futal logo E aí E aí Ah sai no lugar onde os papais noel os papais noel por mais que aí se não é se nós ela tem a obrigação de falar certo nome de Ah tá lá as barraquinhas ainda, ó. As barraquinhas estão lá ainda. Vamos ter que guardar a bicicleta lá de novo. Vamos lá guardar a bicicleta de novo. Vai na rua, Prit, vai na rua. O que? Ai meu Deus, tá ventando. Ai meu Deus, tá ventando. Ok? Ok. Batei. 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 Aí a minha entenderam aí. Pior que entende isso também, aí entenderam também. Mulher esquisita lá, acho que era rua estranha, não entendi o que você falou da rua. Gente, mas vocês são muito fofoqueiros, só porque passou a mulher, eu ia falar mal dela? É isso que vem na cabeça de vocês? Pô, essa pergunta foi legal, é legal de ver quando às vezes não conhece a regra, né? É possível ir de uma província para outra sem pagar a expressa, mas você jamais vai subir a expressa de bicicleta. Vai nadando, vai nadando, vai nadando que não tem problema. E vem moto fraca também, não sei se você acha, só pode ir a partir de 125 cilindradas na rodovia, tenho certeza. Será que dá para parar aqui em cima? Vai lá. É legal, assim, eu estou dando risada porque eu acho engraçado por saber da regra, mas não estou fazendo por causa da pergunta. Então eu disse... Isso! É legal. Sim. É legal. Ele está ligado. E aí está ligado na rodovia, ele está ligado na rodovia, ele está ligado na rodovia. aqui é de passeio aqui é pra alugar lá a gente pode experimentar fazer locação pra ver como é que é nosso sistema de alugar um aqui mais ou menos aqui cabe e aqui vai ali para trás né tem um pouco ali para ali e aí jogar a luva ali e o capaura aqui ó eu vou pôr aí dá licença E aí e aqui eu vou colocar o cadeado não aqui a gente vai logo ali E aí eu acho que daí aí desculpa minha senhora bicicleta E aí o que é a gente como é como é como é na festinha então voltamos a carninha que é boa até um banquinho que dá para vir aqui como é que é sentado é verdade né aquele a gente fica de pé pode ser também é só por causa do vento né eu tenho que crescer tem que ficar de pé vamos colocar você tá ruim mesmo pendurada a barra é para crescer que horror e pensar que eu não sei se ainda fazem mas faziam isso não não sei hoje em dia fazem cirurgia é verdade né pior que tá ficando popular isso daí viu nossa que eu acho eu acho muito louco né chegar nesse ponto de mexer no corpo é é que você não se sentir cara eu vou nem falar muito que a gente tem muitas variáveis né eu vou me perder lá se assim mas me assusta um pouco eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver qual que era? Harami e Dom ou era rosto? qual que você comprou aquele dia? vai tem Gui também, carovi Harami e carovi acho que era Harami e Dom que eu comia aquele dia então eu quero um humor aí eles tem os dois juntos, Lauro Gui Harami e carovi e Dom então eu ensinei vocês a fazerem, ó fazerem né eu li a receita e passei pra vocês a receita de Gui e Dom aí aqui tem Gui e Harami e Dom é esse que você quer? é não, Harami e Dom eu quero Gui e Harami e Dom que eu escrevi é esse que você quer? dá pra pagar digitalmente aqui também ou com o dinheiro então Gui e Harami e Dom é sou eu o é o a a o é o o o outra vez, ele até lembrou do lugar do ano passado que a gente veio no evento, eu comprei lá, que a bitch tava falando, né, foi evento do Papai Noel. É, sim, eu até falei, né, eu acho que é o mesmo carrinho que tava ali. Lembrou de mim? Não, eu já sou conhecido na cidade, pessoal. Sim, é. O pessoal aqui já me conhece. O Logan já falou de caradinha. Nem é, né. Ele me reconheceu, viu, já falou de caradinha. Já vai mentindo pro pessoal do chat. Que presuntoso, né, que presuntoso esse rapaz. Gente boa. Oh, tem cabochão no supo, acho que vou pegar isso. Ah, eu aprendi no Brasil como cabochão, né, só cabochá. Já, pô. Ah, não, cabochão no supo, muito assim. Deixa eu pegar aqui. Cabochão no supo que eu acho gostoso. E cabochão é gostoso, eu gosto de abóbora, hein. Ups, gosto de abóbora. O de truque do Monster Hunter? É do dia do Papai Noel, era Santa Hunter. Santa Hunter. Santa Hunter. Batatinha, tem batatinha ali logo. Batatinha? Quer dizer, ninguém fritou nada. Acho que a comida hoje tá fraca, né. Hoje tá fraca. Tanto que a gente veio aqui, ele tava em outro lugar conversando. Tem um MH, tem? MH? Tem o que? Falou que tem um MH. O que é um MH? O que é um MH? O Monster Hunter. Tá. Obrigado. Vamos lá no solzinho, porque aqui nas mesinhas já não tá mais solzinho. Já não tá mais sol, né. Sopinha de cabochá. Dá pra comer lá dentro, eu vi gente comendo. Lá dentro? É, nas mesinhas que tem aqui, sabe? O pessoal tava comendo lá dentro. Quer entrar lá? É, você que sabe. Não, eu não, você que sabe. Hã? Pode ser você que escolher. Ah, pode ser aqui sentado. Então tá, eu prefiro aqui fora. Tá bom. Barulhinho. Da natureza. Ixi, não tá mais sol na cadeirinha? Ixi. Ah, mas não tá tão frio. Pode ser agora mesmo sentar. Tá bom. Tá bom. Tem bastante mesa ainda. Aqui, ó. Tem bastante mesa ainda lá. Se você quiser, nós vamos. Nós vamos ao encontro do mais forte. O que tem nessa sopa além de abóbora? Eu sei, hein? Acho que é só abóroba. 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 Tinha... Nossa senhora. Você não vai almoçar nada? Não. Não. Eu não sei comer não. Ixi, Maria. Aí, ó. Hummm. Cheirinho bom. Segura, vai voar. Meu Deus. Vai voar da perna. Ixi. Suja a calça. É por isso que tem sabão. Tem daqui mais. Hummm. Peraí, deixa eu sentir. Ah, peraí, vai. A capinha aí, ó. Boa, boa. Nossa, mas tá bonito mesmo, hein? Gostoso. Hummm. Nossa, que expresso. Ó. Olha isso. É quase um doce, ó. Ó. Vem, vem. Caramba. O cara colocou 50 abóbora só aqui. Não esperei. Será que é? Abóbora mesmo ou é pó de abóbora? Não, acho que abóbora mesmo. Experimenta um pouquinho. Não tá muito quente também. Abóbora é gostoso porque dá pra você comer salgado e doce, né? Hummm. Eu gosto por causa dessas duas coisas. Eu gosto de abóbora doce, doce de abóbora. E gosto de abóbora salgada também. Hummm. Caramba. Que gostoso. Como é que será que faz? Ou seja, porque aparentemente é só abóbora mesmo. Nossa, é creme. É. É como se fosse sopa de milho. Por isso que tá com colher. Hummm. Gostoso. Ah, e é só abóbora, não tem a casca, né? Não tem nenhum nada pra você morder. Hummm. Gostoso. Quantos pedaços de abóbora? Será que é? Porque metade de uma abóbora pra comprar é mais ou menos esses 250 ienes. Ah, né? É. Cabochá. Cabochá. Nossa, eles falavam cabochão, né? No Brasil. Vocês falavam cabochão no Brasil aí também? Ou só eu falava? Ou na região que eu morava, no caso, né? Lá em Mari. Eu aprendi como cabochão. Tinha que colocar um an, assim, sabe? Com tio, né? Ou n, não sei. E aqui no Japão só acabou tchá. Acabou tchá. Acabou tchá. Hummm. Igual no caso do ponkã, né? Acho que aqui é ponkã. E lá no Brasil você escuta como pocã, né? Pocã, não é? Hummm. Ou aqui que é pocã e lá no Brasil é ponkã. Agora eu me confundi tudo. Minha avó sempre falou ponkã. Ah, então é... Aí confia. Pode confiar, então. Bacchan falou, Bacchan quer falar. Ponkã. Porque Bacchan falava laranja. Não é? Não conseguia falar laranja? Laranja. Papel arumim. É, o arumim. Papel arumim. Não conseguia falar papel, né? Papel... Isso que eu achava estranho, às vezes. Falava umas coisas, né? Falava com L e outras coisas. Não conseguia falar. Papel arumim? Falava papel arumim. Acho que por causa do L é como se fosse U, né? Papel U. Papel U arumim. Aí... Obrigado, Rildo. Peraí, acho que não tocou, né? O alerta. Deixa eu ver o que que é. Aí eu vou ver e desentope o negócio, quer ver? Quer mais? Não. Doce, né? Só se jogar aqui dentro, aí fica bom. O que é? O que é? O que é? Mas você não quer? Se você quer, come. Não posso comer. Tá bom? Tá bom? Gostou, viu? Acho que é isso, acabei de entender porquê. Porque é papel U, substitui o L pelo U. E o raranja, não tem como substituir o L pelo U. Então não sai. Acabei de resolver uma incógnita de séculos. Olha isso. Um enigma, um enigma de séculos. Hoje eu tava comentando com a Priscila. Com a Priscila. Meu Deus do céu. Vou morrer agora. Lá no Caprite, hoje de manhã. Fiz alguma coisa. Sob a dificuldade da gente usar a nossa língua, né? Êêêê! Vou morrer aí e a pessoa fica feliz? Não, é que o alerta tava... Tava travado. Tá, tá. Caramba, vou morrer. Êêêê! Tchata! 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 Foi aquela senhorinha que cantou. Hehehehe. Passou cantando. Obrigada, Glaucia. Obrigada pelo Resub. Muito obrigada pelos cinco meses aqui na comunidade. Valeu pelo apoio. Eu tava comentando com a Pritina que às vezes você fala assim, ah, você domina a língua, por exemplo. Eu não gosto de falar que eu sou fluente na língua japonesa, porque são muitas nuances pra você entender uma brincadeira, alguma coisa. Eu diria que eu converso. Cês podem reparar. Aparece alguém? Eu troco uma ideia, consigo conversar. Mas eu acho que ser fluente é entender, saber utilizar realmente a língua para saber se expressar bem Talvez para mim isso, né? Porque, por exemplo, eu sei português e eu sei me expressar em português Eu sei buscar palavras para poder tentar explanar aquilo que eu quero dizer Palavras não de uso comum, inclusive, né? Eu estava falando da Prit de uma matéria que eu vi, a pessoa falando assim No celular, a pessoa filmou a Rihanna de longe, a metros de distância, a Rihanna Aí eu falei para o cliente, o que você entende com a frase a metros de distância? A metros, sei lá, daqui até lá na placa, dali até naquele prédio, são metros de distância Eu falei assim, qualquer celular faz Aí a pessoa do vídeo tirou o zoom E aí deu para ver que eram dezenas ou centenas de metros de distância da Rihanna Então a pessoa sabe português Ela provavelmente é brasileira e é fluente em português Mas não sabe se expressar O título para mim ficou confuso O título para mim a metros de distância é 2, 3 metros 5 metros Mas não 200 metros Era só colocar uma palavra a mais para ficar mais compreensível Eu vejo muito hoje em dia isso E eu não saberia dizer se são das pessoas novas que estão trabalhando hoje em dia Que se formaram e estão trabalhando Ou são mais novas do que eu Ou se são os velhos que continuam trabalhando E já perderam a mão de como escrever porque eu acho muito ruim isso Acontece às vezes em e-mail comercial Eu não consigo entender o que a pessoa está dizendo no e-mail comercial Porque não sabe se expressar E isso porque a pessoa é coisa que é brasileira É a língua que eu também sou fluente, digamos assim E isso às vezes me incomoda Acontece alguma coisa parecida com vocês? Vocês já perceberam isso? Ou notaram isso? Ou já pensaram sobre isso? Não, onde eu fico perdendo tempo pensando e refletindo Alugando a Prit quando ela acorda Falei tudo isso enquanto a Prit estava como? Prit? Acho que a Prit tinha acabado de acordar? É, e tem que ouvir isso de novo Ainda bem que a Prit gosta de me ouvir Aí às vezes eu vejo um comentário O outro assim Tá 20 anos no Japão, não é fluente Ah, tem um monte de brasileiro que nasceu Vai morrer brasileiro Não é fluente em português, velho? Por que tá cobrando isso de mim que tô em outro país? A gente ia falar do meio-dia, o pessoal quer dar uma prorrogada, né? É Não tem nada pra fazer, né? Domingo Fica aí na Domingão Sozinho Sozinho Ninguém trabalha mesmo? Domingão Amanhã também ninguém vai trabalhar Já pode nem trabalhar, né? É verdade É verdade, vai parecer que é verdade Quer ficar desse lado aqui? Você pega melhor ali É, acho que não dá Tá olhando pra lá, mas não tá com a câmera pra lá Vou levar depois lá o lixo Ai, meu Deus, se eu quebrei Vixe Eu quebrei na onde? Quebrou Eu não acredito nisso De novo Foi dentro do bolso? Mas dependendo, né? Se der uma batidinha O pior é que foi dentro do bolso Vocês não tão vendo aí? Vocês tão vendo? Trinquei a tela aqui Só que é o filme, né? Não é a tela, a tela mesmo E agora eu entendo como é bom você ter uma película, viu? E uma película de vidro Porque já é a segunda vez que eu vou quebrar a película Uma foi cagada minha Eu soltei e bateu no chão Mas esse daqui tava dentro do meu bolso E às vezes eu sinto batendo a minha perna, né? No bolso Então eu acho que deve ter batido em alguma ponta E ter estourado aqui Porque o bolso é muito largo, né? A cabeça aqui dentro desse bolso Ai, caramba Ah, não vou trocar não Vai ficar assim agora Vai ficar igual aquelas pessoas porconas Que fica com aquela tela toda zoada por vários anos É, o meu ficou Minha última telinha do Do 8 Plus ficou Falei Ah, não vou comprar uma nova não É Vai ficar aí Telinha de gel? Tem telinha de gel, olha Nossa, eu nunca vi Filme de gel? Eu só conheço aquele filme plástico mesmo, normal, né? Esse eu não gosto muito E o de vidro, né? E o de vidro, eu só conheço Não sabia que tinha filme de gel Vidro, acrílico, não sei o que Tá pesquisado Porque se for acrílico, como a gente falou, né? Se não for vidro Vai ficando nojento com o tempo Porque o acrílico não é a mesma coisa que vidro, né? Vai, se você vai limpando, vai riscar e por aí vai, né? Vai ficar Amarela Aí vai parecer que você tá com aquele filme filtro de gordura na tela, né? Então eu não sei Mas eu tive azar, sabe? Ele acabou de trocar É, então, por isso Eu só tô meio chateado por isso Que eu acabei de trocar Mas o erro foi Do primeiro Eu derrubei o celular E ele caiu de cara pra baixo, né? Da capela pra baixo Então aí foi um erro meu Normal Mas esse agora Eu tô tentando lembrar E eu acho que foi só dentro do bolso mesmo Porque eu não caio da minha mão Não bati em lugar nenhum também, inclusive Não senti batendo A não ser meu joelho Às vezes quando eu tô andando, bate Então talvez eu realmente estourei dentro do bolso O que é ruim, né? Porque eu gosto de deixar o celular no bolso Folgado Qual foi a última hora que você usou? No Game Center, né? Você tava olhando o chat? Enquanto eu tava jogando? Eu tava na bicicleta Até agora, pô A hora que a gente chegou aqui Tava normal Nossa Você bateu lá no food truck? Em algum lugar, não? Quando chegou ali Você não bateu nas bicicletas? Nada que me chamou a atenção Que fez eu gravar Mas tá Agora já foi mesmo Olha isso aqui Eu sempre gosto de discordar disso aqui Eu tô lendo o comentário E sempre quando fala que as palavras em inglês E os japoneses não conseguem falar Eu gosto de discordar disso Porque há um erro muito grande Quando as pessoas escutam um japonês E falam assim Ah, japonês não sabe falar inglês E fala tudo esquisito, né? O inglês Como eles falam mal É, é como se o brasileiro soubesse falar inglês E não sabe Quando fala facebook Já tá falando errado Não é facebook com i no final Quando fala whatsapp Também não é whatsapp em inglês Só que a gente Eu diria Que a gente Numa certa arrogância Acha que fala bem inglês Porque talvez é próximo Mas os japoneses Falam exatamente como nós brasileiros Falamos em inglês Como eles escutam E passam pro fonema deles Pra fonética do idioma deles É por isso que a gente fala Whatsapp Yakuza Naruto Tudo errado E acha que tá falando certo as palavras Mas não tá Tá falando tudo errado Só que a gente acha que tá certo Então os japoneses não falam mal o inglês Eles falam da maneira que eles escutam Assim como nós Falamos o inglês que nós escutamos Eu só fui perceber isso Depois de morar aqui, né? Mas eu pensava a mesma coisa Nossa, eles não sabem falar inglês Mas isso soa um pouco arrogante Porque eu também não sei Um pouco mal, né? Muito, né? Eu também não sei Como é que fala o café em inglês? Um monte de brasileiro fala café em inglês Como se estivesse tossindo Coffee E não é coffee Se vocês forem procurar bem Como é que é a pronúncia de café em inglês Vocês vão ver que não é coffee O japonês eu acho que Se assemelha mais perto do café do inglês Do que nós brasileiros falando coffee Que eles falam corri É corri Coffee Tem esse alongamento também Não é coffee Coffee é off coffee Toss Pode vir Eu sei pronunciar café em inglês Por causa do meme Falar coffee 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 Na verdade Até pela idade que a gente chega Aqui eu cheguei com 20 anos Eu estou dizendo de mim mesmo A minha arrogância de viver aqui no Japão De olhar muitas coisas que os japoneses falam Nossa, mano, é que japonês idiota? Olha o que ele está fazendo desse jeito Desse jeito aqui é mais fácil Só porque eu acho que do jeito que eu faço é mais fácil Ou do jeito que nós brasileiros fazemos é mais fácil Eu fazia isso no começo Inclusive eu copiava isso de outros brasileiros Que também faziam isso olhando os japoneses Olha que japonês burro Olha que não sei o que Hoje eu consigo ver de uma maneira diferente A primeira coisa que eu gosto de fazer Tipo, quando acontece alguma coisa que me chama atenção É me perguntar Por que você está fazendo daquele jeito? O que aconteceu para fazer daquele jeito? Por que eles estão fazendo daquele jeito? Porque aí talvez encontre uma resposta E aí talvez eu consiga assimilar melhor também E desenvolver algo melhor Vendo o jeito deles E ir mesclando com o jeito que eu acho que é certo A arrogância fica um pouco de lado desse jeito Então aí Tipo aqui, né É que japonês Soa muito diferente Tipo Kitukato Mas aí é o que a gente acabou de falar Em português a gente fala Kitiquete Já está errado também Kitiquete É muito esquisito o Kitiquete também A gente acha que é parecido Mas você já viu o vídeo na internet? É legal de ver isso Porque tem vídeos que você fala assim Eu quero water Aí você tem que falar A water Water Não é water Entendeu? A gente acha que está falando parecido Quando fala o Kitiquete, por exemplo Porque a gente parece que não está mudando nada Mas se você assistir vídeos de americanos Ou outros falantes da língua inglesa Você vai ver que às vezes Uma mudança na pronúncia já faz Eles não entenderam o que você quer Você fala assim Water Water Ah, water Você tem que conseguir pronunciar Em vez de A hora que eu vou falar Word De mundo Você não pode falar word Word não é mundo É word Você tem que, sabe Mudar a pronúncia E para ele estaria bem errado Sabe? É mais ou menos Nesse ponto que eu falo Sabe? É que a gente acha que é bem diferente O nosso ouvido é mesmo É japonês Mas é por aí É como eles escutam E a gente fala Como a gente escuta Marco Donarudo Mas Mac Donalds Donalds Tenta escutar todas as palavras Que você acha Que você fala em inglês bem E escuta E vê se você consegue Perceber a diferença Entre a boa pronúncia A pronúncia correta E a sua pronúncia E você vai ver essa diferença Por exemplo Faz um teste Escuta qualquer coisa Que você está ouvindo em japonês Sem entender japonês Ou até mesmo em inglês Se você não entendeu muito inglês E tenta escrever O que você está ouvindo Não entender Não coloca a legenda E escrever exatamente O que está sendo ouvido Escuta o que o seu Escreve O que o seu ouvido Capta E aí você vai entender melhor O que eu estou Tentando exemplificar O que você escuta É porque você está com uma Você tem uma familiaridade Com determinados fonemas E essa familiaridade Faz você ouvir De determinada maneira E então Você vai transpor isso Para o seu idioma Você está Habituado a ouvir Determinados fonemas Então quando você Escuta algo diferente O seu cérebro Te força A passar Para os fonemas Que você já conhece Escuta Qualquer língua Você vai escutar Alguma palavra em português Tanto é que a gente Está andando na rua Às vezes o japonês fala Ah, eles falaram isso? Não Estão falando em japonês Cadê a tampinha? Mas você subtraiu E ouviu em português Melhor a gente jogar lá É Vixe, voou a tampinha Fazam isso como teste Acho que legal Incluir Não está aí dentro? Aí dentro Vamos lá jogar Está mexendo Deixa eu dar uma pinça Ah, sozinho está bom agora Nossa, está gostoso Porque ficou quentinho Ainda está frio o vento Mas sozinho está bom agora Ah, de botinha De botinha É Acho que não deu para vocês verem Está um pouco alto aqui a cama Cachorrinho de botinha Imagina O cara foi embora Tem que levar o lixo junto Não O cara já desmontou já Não, imagina Não Olha, eu já ia devolver para o cara errado É aqui, né? Ai gente, eu não sei se eu agradeci a Glaucia Glaucia, obrigado pelo resub Obrigado pelos cinco meses Eu acho que eu não agradeci, né? Nem tocou, acho Os alertas engasgaram Deixa eu reiniciar esse aplicativo aqui Olá 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 Olá, olá Olá, olá 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 Eu só não sei o que ele é, eu sempre esqueço, é prefeito, deputado, senador Ele foi lá no bote Como se fosse, gente, eu não sei se é, mas ele é alguma coisa muito importante De Tocoruzawa Cidade já conhece a gente, pô Ele sempre tá nas fotos nas esquinas de funcionário do mês Já somos conhecidos aqui na cidade Falando nisso, eu fiz a pesquisa lá, eu falei que é bom sempre pesquisar, né, pra não ficar falando sem saber, né Eu não tinha certeza A gente, opa A gente foi, eu pesquisei, acho que um político mais simples assim, pelo que eu vi, ganha 20 milhões por ano Ah, aquele dia a gente tava falando sobre, né É O que eu não sabia, né Aí eu fui pesquisar, 20 milhões por ano Ah, grana, hein E o que eu acho absurdo é que o Japão sendo um país de primeiro mundo E mesmo esse valor, pra mim, sendo muito alto, né, 20 milhões O Japão não tá entre os países que os políticos recebem muita grana, né Interessante, não tá? Akechishimasu Akechishimasu Obrigado Akechishimasu 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 É verdade, tem que falar o Akechishimasu É que tava bom É que tava bom Se olhar por trás dos cartazes, dá pra ver o nome MH Ah, tá, lá em cima no food truck tem MH mesmo Ah, MH, vamos perguntar pra ele Monsta, Ranta, Kitty Ah, não Eu quero o gato cozinhando Tá errado Aí você vai ver lá com gato Tem um ser humano lá Tá errado Eu quero chefe miauscular Nossa, tá ardendo esse machucado que a Mimi fez na minha mão Para de chorão mesmo Chorar Chorar Arranhadinho de nada, gente Chorão Arranhadinho de nada Frescura Eu tô representando a classe Classe masculina chorona Quando eu ficava doente Peço desculpas aí para os irmãos masculinos No chat Uma casa no Japão em média custa o salário anual de um político Mais barato, talvez? Anual? Acho que é um pouquinho mais, hein? É? 25 milhões eu diria que é a média da casa Não, pera Anual? É, é o salário dele anual 20 milhões Ou é mensal, não é anual, pelo amor de Deus Se fosse mensal, tá doido Você não tinha falado mensal aquela vez? Agora eu fiquei na dúvida Mas se for 20 milhões por mês? Eu acho que eu falei por mês mesmo, né? É, eu acho que você falou por mês Vou ter que pesquisar de novo Burro, não sabe pesquisar lá Quer dizer Soube pesquisar Porque eu até falei Meu cérebro que não reteu Eu até falei Nossa, Logan Vamos colocar nossas fotos aí nas esquinas também Tá na hora Não tá dando para ver o risco Então eu não sei quanto que bateu Aqui, por exemplo, aqui eu não tô vendo Mas tá aí Tá aqui Olhando agora de lado eu consegui ver Mas ele não tá aparecendo Pensei que tinha sumido Esquisito Sumido É mágica agora Esquisito é você Não, esquisito o fenômeno aí Não, tá sumindo Da telinha quebrada aí Fenômeno O risco aparece e some? Que negócio é esse? Doideira Nossa, tô com a barriga cheia agora, hein? Caramba, almocei Caramba Você tá preparada? Falou ano Ah sim, mas ele conversou isso comigo em casa É, eu tinha pesquisado depois É, no dia que a gente tava comentando sobre Aí eu falei Ah, com um salário desse eu também ficaria aí com a minha foto sorridente nas esquinas É Aí ele pesquisou e me falou em casa Mas faz sentido Faz sentido pra não ser muito Isso mesmo Porque na fábrica Quando a gente trabalhava na fábrica Essas coisas Acho que era em torno de 3,5 a 5 por ano Eu não lembro direito Acho que é isso Ah, esqueci de ver quantas horas de live a gente tá, né? Trocar bateria se precisar Tem que trocar? Agora a gente um pouquinho ali pra frente, pode ser? Ah, tá bom Ou pelo menos aqui nesse cantinho aqui no sol Tá Acho que vai trocar a bateria aqui Nossa, os dedos estão gelados mesmo, né? Não tem jeito hoje mesmo, não Apesar que amanhã vai ter a temperatura igual Eita Soltando a bicicleta, né? É Espera só um pouquinho, tá bom, gente? As crianças estavam se perguntando por que você tá com raiva É... já voltamos Gostei muito do vídeo do canal De você indo no Fuji com a sua vovó É, parece que foi divertido lá, né? Ainda mais que nevou depois no outro dia, né? Sabe o que é incrível, gente? Incrível Ela tem cento e... Hã? É? Na sua bar? É Passou de cem? Passou Incrível, gente Ela tem bisneto, gente De... Acho que 20 anos já, hein? Jesus Até mais, até Porque a gente tá aqui 20 anos O bisneto O primeiro bisneto dela nasceu Eu tava no Brasil ainda Ele deve ter uns 25 já O primeiro bisneto dela Falando de baixinha, tá aí outra coisa de língua E meu tio falou que a saúde dela, ó Não, mas... Não precisa falar O seu tio falar, é só ver Sem nada A única coisa é a memória, né? Mas aí a idade, né, gente? Ninguém é... Tipo, né? Ninguém vai chegar nessa idade Acho que sem nada Ali meio devagar Ou dando uma falhadinha, né? Só a memória dela que não tá tão boa Mas, nossa... O pouquinho que eu fiquei com ela Que eu tive, né? De... Nenhuma dificuldade pra nada É... Ela andando Comendo normal É, pois é Conversando Meu Deus do céu Só a memória que minha vida falou, né? Mas, pô... Completamente compreensível, né? Nani... É, gente Eu acho que é mais... Um pouquinho mais de 100 e alguma coisa Meu tio falou Eu falo... Que? Minha mãe também falou É? Eu pensava que era 90 e alguma coisa Que já é incrível, né? Já é incrível Eu vou perguntar pra minha mãe de novo Porque vai que eu tô errado Mas eu lembro... 150 anos Imagina, né? 100... Porque eu até acho que briguei com a minha mãe Falei... Mãe, vai lá com a Matiã Ela tem 100 anos Acho que eu até briguei com a minha mãe Que minha mãe falou Ah, tá bom Tá bom, mãe, vai lá Alguma coisa assim Eu falei... Mãe, vai lá com a sua mãe Ela tem 100 anos Não vai deixar ela sozinha Ai, minha mãe É verdade, é verdade Porque, tipo... Você nem se preocupa, né? Parece que ela não tem nada Mas parece que ela também não é uma pessoa meio... Independente Não... De idade assim, meio desmiolada Não Às vezes você vê uns vídeos de idoso Que não consegue reconhecer a idade Ah, sim Vai subir no banco Sobe na escada Aí cai e se quebra inteiro E tipo, não consegue mais, né? Ela... Parece que ela tem noção da idade Sim, sim E toma bastante cuidado Ela é... E completamente educada Meu Deus do céu Nunca vi uma senhorinha tão educada Como a sua avó Ela é bonzinha Ela sempre foi bonzinha Muito, muito Na hora de dar bronca Ela beliscava até sair sangue Mas ela era bonzinha Bronca toda maneira Tem pra esse braço que eu não tenho Porque ela me deu bronca uma vez Porque re-gangrenou Obrigada, Jonathan, pela bitada Valeu pelo somzinho Olha, ela é muito adorável Eu só não tenho braço Eu tô com 40 Acho que não chego no CC Nossa, pior que eu tenho Essa mesma sensação É, tamo junto Pelo menos a gente tá junto Ó, ó Tamo junto Vamo? Vamo Vamo Mas aí tem um lado positivo, né? Que geração da nossa Quer conviver com o Zenzo Até tanto tempo Às vezes é melhor ir embora Do que o seu tempo Desculpa Desculpa, pessoal Desculpa o Zenzo Não fica em bronze Oi Olha lá, amor O senhor da cabeleira Como é que é? O senhor da cabeleira O senhor... Ah, olha lá, ó Vai reta aí, gente Atravessa Pra quê? Pra ir por outra rua E por onde? Pra onde você vai? Ah, eu ia subir aqui Continua uma ruinha Que a gente vai Pra ir até o Nishitokurozal Daí a gente volta pra casa Ah, tá bom Quer fazer eu sofrer, né? Essa subida Eu sabia Ué, você prefere pelo centro Pra gente dar a volta? Aqui também é ruim a subida, hein? Depois Pode ir, pode ir Vai lá Mais sossegado Mais sossegado aí Também acho aqui Ah, esqueci a música Esqueci a música Lá em cima eu coloco Porque eu vou ir mais rápido que o Logan Provavelmente Provavelmente, né? Eu não sei como que ele tá de energia agora Eu não sei como que ele tá de energia agora Que eu ia parar Passa por trás Isso, vai falando Depois a gente vê Pela respiração Quem é que tá ganhando Vamos passar agora ali na academia da Konami Sabe qual que é o legal da academia da Konami? É que você tem as máquinas Elas são relacionadas aos jogos Por exemplo Você vai fazer a esteira Atrás de você Tem o O pirâmide head Correndo atrás de você com o espadão E aí você tem que sair correndo O que que é, Brito? Para um pouquinho aqui, eu falei Não tô entendendo nada, vai Oh, meu Deus Precisa ir mesmo no hospital Olha, tem um café ali Diferente aqui Onde a gente? Não, essa é outra, né? Não, essa é outra, né? Não, a gente nunca veio aqui Ah, tá Tayaki Olha Gente, Tayaki Hum, e agora? Tayaki é doce, né? E tem tacos ali também, bicho Tem tacos? O tacos dali parece ser mais barato do que de lá Tá vendo? Não é? 550 ienes, lá era 1.100 Né? Takosso Tá vendo? O tacos, por exemplo, aqui no japonês Eles não falam tacos É tacos Parece que eu falei tacos, né? Eu não falei tacos Eu falei tacos Não Vocês já viram gente ensinando assim? Na hora de falar Eu tenho uma raiva de quando a pessoa vai falar assim Olha O certo não é rache É rache Percebe a diferença? Olha Eu não falei rache Falei rache Tipo, não dá pra perceber isso Me dá um nervoso Eu não tô entendendo o que você tá falando Droga Não consigo escutar o que você tá falando É porque você tem que ir no oftalmo Lá era burrito Lá, tá vendo? Lá era burrito Lá, tá vendo? Lá era burrito Tá vendo que burrito que você é? Que burrito Como você é um burrito Como você é um burrito Como você é um burrito Ai meu Deus Tá difícil de apertar essa viseirinha Espera aí gente Percebe a diferença? Não É Não é? Tem muito disso Você já deve ter ouvido Percebe a diferença? Não? É isso aí Eu não tô fazendo nada de diferente Olha Hoje eu só sei a diferença entre Bi You Yin Que é cabareleiro pra Gyo In Porque eu sei quais são os kanjis E eu entendo qual é a diferença Mas quando a pessoa fala assim Não é Byo In É Byo In E pra mim só parecia que eu tinha que fazer esse bico Byo In Mas eu não sabia o que tava falando E Byo In é Hospital Byo In E Byo In é Cabareleiro O kanji é diferente E a pronúncia da palavra também né No hospital você fala Byo Tem que falar junto né Byo E do cabareleiro você tem que separar o Bi E depois Yô São duas Dois kanjis diferentes né Então é Byo In E Byo In Mas esse é meio Hoje eu entendo mais fácil né Mas quando eu escutei a primeira vez Eu escutava como eu falei Não é Byo In É Byo In Olha a diferença Não é Você tá falando Byo In Não é Byo In É Byo In Enfim É isso Aí é cheio de pessoas aqui na academia da Konami Olha ali o Piramide Red Isso é da hora Olha lá o pessoal correndo do Piramide Red É assim que eles fazem Não tem esteira aqui É só o Piramide Red Não é o Piramide Red Olha lá o Boomer me colocando uma bomba O que? Soroban 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 Ah é? Soroban Kyoshita Eita Fazer aula de Soroban Eu vi um japonês falando né Eu tava tentando ver como é que eles calculam usando Soroban Eu até comprei um No Hyakuen Pra aprender uma coisa nova E Pra pessoas mais velhas Como eu no caso É mais difícil de aprender Mas aí fica fácil de entender porque é difícil A gente vai ficando velho E vai ficando cheio de certezas né Então mudar o raciocínio E a forma que você pensa matemática É difícil Porque você já sabe um jeito fácil e prático Pra resolver questões né Matemáticas Mentalmente por exemplo E o Soroban é completamente diferente Então o idoso tem dificuldade por isso né E se você for ver Essa dificuldade de idoso é pra tudo né Quanto mais velho a gente fica Fica mais difícil a gente aceitar que Existe um outro jeito pra fazer determinadas coisas A gente sempre Acha que já sabe como fazer né Interessante né E aí 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 Mas amanhã é sol de novo, se não mudar o tempo, aí acho que dá para a gente andar de novo. Espero só que não esteja ventando, né? Ventar assim da dor de padeira. Um cara de que vai chover até parece. Ficou tão nublado, ó. Esquisito, né? O tempo não sabe o que é da vida. Quem? O tempo não sabe o que é da vida. É, ele faz o que ele quiser, né? O tempo não sabe o que é da vida. Ah, aqui tem um kebab bom, hein? Me dá turco, né? Turco? Não, 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 não. Dá para ver o Fuji daqui? Ah, acho que não, hein, Mori? Ah, mas esse horário agora já deve estar tampado lá, hein? Ah, é verdade, é. Olha, mais bicicletas ali. Não sei se deu para ver, né? Aí, desce aí. Ah, a gente não desce aí. Ali no semáforo, ali embaixo, vira para a esquerda. No semáforo? É, sim. Tá. Tá bom. Eu achei mais afroa esquerda, então, pessoal. Aqui. Mais calmo? É, mais calmo mesmo. Perdeu? Perdi nada. Perdeu? Eu não sei. Às vezes eu olho o chat quando a gente está de bicicleta. Ah. É difícil, porque eu não sei o que está acontecendo. Pode ir um pouquinho mais para frente, aí a gente vira para a direita. Ah, tá. Acho que naquela esquina ali. Para esse lado de cá eu não ando muito. É que aqui perto é o dentista que eu vi. Vira para a direita aqui nessa rua. Cuidado com o carro. É aqui mesmo? É. Meu Deus. Tem que olhar, né, Logan? Que susto. Nossa. A preta sempre faz um movimento... Ué, você tem que ir parar para... É aqui, ó. Vem aqui, meu dentista. Hoje está fechado. A gente tem que vir aí. Quebrou meu dente. Quebrou? No ano passado, mas como era final do ano, eu estou com preguiça de vir. Mas quebrou a pontinha dele. E quem que quebrou o dente aqui? Quebrou a ponta. É que é o preguiça. Mas dependendo da profundidade, pode dar... Pode virar canal. É, então. Aqui, Prit, vira aqui à direita. Era aqui? Olha a hora que ele me avisa. Acho que era... É, estou aqui, não é? Acho que era aqui, não. Está dando um riozinho? É, vamos lá. Acho que eu errei. Aqui aqui já é mais sucessado. Final de ano é ruim, né? Porque ia ter virada do ano, natal, essas coisas. Aí você vem no... Do dentista, e aí seu dente fica com aquela massinha ruim do caramba, né? Deixa do jeito que você não está doendo, depois eu vou. Tem bichinho aqui hoje? Mas já passou dois meses. Só lixinho mesmo. Só lixinho. Bichinho não? Bichinho não, só lixinho. Tinha uma bola de... Deve ser ruim para as crianças brincar aqui, né? Porque qualquer coisa que caiu já era, né? Deve ser ruim? Ah! Ah, mas não passa muito carro, né, então? Até que dá para brincar. Ah, é só não brincar com objetos, né? Vou para o dentista fazer um canal amanhã, vixi, meus pesmos. Aê! Canal do Panamá. Pior coisa que tem, nossa. Eu acho que é pior do que arrancar o dente. Porque você tem que ir, aí você vai de novo e vai de novo e cutuca, 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 até matar o nervo. Nossa, isso é horrível. Vejo muita gente voltando do Brasil para fazer tratamento, mas voltando de onde? Daqui do Japão? Ou de todo mundo? É porque nos Estados Unidos é barato, né? É, parece que é barato e bom lá. Parece, né? Eu não sei se é verdade. Comparado com o Japão, o Japão é caro mesmo para fazer tratamento odontológico, assim, e colocar, como é que chama? Aparelho. Aparelho, né? Aparelho é muito caro aqui. Tem outras coisas também, acho que colocar aquele espelho no dente também, que o pessoal coloca. Mas, tratamento de cara e essas coisas eu acho de boa aqui no Japão. Tem que pôr remédio na... Nossa, coloca um monte de coisa. É. O canal é horrível. O Brasil tem um dentista a cada esquina, é. Isso é. Todo quarteirão tem o seu. Claro, o que é aquilo ali, ó? O que é aquilo? Onde, onde? O que? O que? O que? O que? O que? O que a gente falou, o gato, eu acho que é um gato abandonado. Ele tá doente, não tá? Tá, com certeza. Tá tudo sem pelo. Magrelo, magrelo. Coitado, ele tá indo beber água. É um gato isso? Não é gato não, bicho. É sim, amor. Não é? Não é tanuque? Não. É tanuque ruim? Amor, é um gato sem pelo já, ó. Ah, o rosto dele, vocês não vão conseguir ver. O rosto é de gato, sim. Não. É sim. Aham. Tá parecendo um ícone do jogo. Atorei? Não, não é ícone. Vai fazer as necessidades agora, ó. Eu acho que é gato fugido, hein? Jeitinho de andar, parece um gato... Nossa, mas ele tá muito ruim, parece. Que dó. É, tá todo sem pelo. Andando esquisito. Vou procurar depois sobre os bichos daqui, mas dos bichos daqui não tinha esse tipo de bicho aí, não. Se bem que lembra muito um tanuquinho, né? Acho que eu... É. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês verem o que a gente tá vendo. Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas tanuquinho sem pelo nenhum. Só tá com pelo nas costas, só. Eu acho que é um gato já, porque quando o bicho tá doente, né? Eu já não sei se vai dar certo. Tá com o tanuquinho, né? Não é? Tá com o tanuquinho, né? Bikurista. Aquela orelha lá, amor, não é de tanuquinho, não. Não é de gato também, não. E o rabo também não é. Tá meio estranho. Porque eu acho que o Tanuki não estaria sem pelo. Pode acontecer, Prit. Já viu o Tanuki sem pelo? Eu acho que o Tanuki não ia estar doente. As costas dele estão encurvadas daquele jeito. O Tanuki anda naquele jeito. Tanuki anda com aquela curvatura na bunda atrás. Já viu o Tanuki andando? Mas eu não tenho certeza. A senhora que passou aqui do lado e parou para ver o que a gente estava vendo, ela falou e perguntei. Se ela estava vendo um gato, ela falou que não é o Tanuki. O rosto, a ponta, é muito pontudo. Nossa, mas ele está todo coitado. Será que ele hiberna? Se for hibernar, será que ele saiu da hibernação? Então a gente está acompanhando ele. Por que ele vai berrar? Hã? Por que ele vai berrar? Hibernar. Será que ele berra? Hibernar. Porque nessa situação, só pode ser que ele acabou de sair da hibernação. Que nem os ursos lá, né? Sai tudo sem pelo. Então, eu não sei, né? A gente tem... É sempre importante isso, inclusive. Outra coisa para aprender que eu gosto de ficar pensando. A nossa reação é, coitado, deixa eu ir lá ajudar ele. Mas eu não sei e eu não tenho conhecimento. E às vezes, pode ser isso que a gente falou. Ele acabou de hibernar, acordou e acordou tontão desse jeito. E se acha que ele está morrendo ou qualquer coisa assim, né? Por isso que é importante, quem trabalha com isso, cuidar. Sabe? O máximo que eu poderia fazer, se fosse preocupante, era ligar para algum lugar e falar assim, ó. Tem um bicho ali que eu acho que está largado. E quem é responsável sabe cuidar, né? Às vezes a gente acha que está ajudando e só atrapalha. Hoje em dia eu tenho mais esse tipo de pensamento. Ah, agora tem cara de tanuki. É porque eu falei para a Prit, eu já cheguei a prender um tanuki, né? Eu já vi um tanuki bem de pertinho. Quando trabalhava na fábrica, não fui eu que prendi, né? O pessoal da fábrica prendeu porque tinha um tanuki lá comendo a comida. E aí eles prenderam, a gente só prendeu para ver. O pessoal prendeu, a gente viu de pertinho, estava na gaiola lá. Nossa, a gente está falando alto que ele não está nem aí, né? Não. Então, eu não sei, mas ele está sem pelo. Eu não sei se isso é normal para mim. Então, a gente não vai fazer nada. Bora. Agora eu consigo gravar com o celular. Se você é tanuki... Ah, agora ele desceu. Tanuki, se for escrever em japonês, é T-A-N-U-K-I. Ah lá, vai subir ali, Logo. Tanuki sobe? Sobe. Ele está subindo mesmo. Caramba. Ah, ele vai cair, coitado. Ele vai descer, ele vai descer. Ele vai descer, ele está muito tonto. Ele está muito tonto, Logo. E tanuki pode ter raiva também, né? Se eu não estiver enganado. Ai, está subindo lá. Então, às vezes você vai querer ajudar e você acaba pegando, imagina? Pegando raiva. Está subindo, ele está muito tontinho. Ah, o buraco dele lá. Não é? Parece. Descansa. Parou para descansar. Coitado, não consegue nem entrar no buraco. Vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele pegou alguma coisa. Eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai cair. Gente. Caiu. Caiu, se soltou. Parece que a Wikipédia diz que é um cão guaxinim japonês. Ah, isso. Guaxinim. Eu ia falar Hakuna, que eu não sei o nome em português. É tipo... É como se fosse guaxinim. Isso. Tanuki, né? T-A-N-U-K-I. Se for escrever passado japonês, né? Está vendo? Esse é um exemplo aí de como se escuta e como se escreve. Perceberam? Como é que escreveram aí o Tanuki? Vou tentar filmar um pouquinho. Quem não escreveu do jeito, escreveu do jeito em português. Como se passa, né? Está escrito e se escuta em português. Se ele aparecer aqui, né? Porque ele está tentando ir para o outro lado. Aí eu vi um Tanuki lá na fábrica e acho que foi a única vez que eu vi assim, de pertinho. Bem de pertinho. O pessoal soltou, né? Acho que eu... Eu não sei se eu terminei de falar. A gente só viu ele e levantou a gaiola lá e deixou ele ir embora. O Tanuki é um canídeo. Por isso que ele tem... Pode ter raiva? Acho que é isso também. Nossa, que pequenininho que ele parece agora. Só que eu acho que ele está ruim por causa do pelo ali. Parece que ele está com sarna, talvez. O meu cachorro quando ficou com sarna, ele ficou todo careca daquele jeito. E com a pele meio branca, né? Mas de verdade eu não sei. Não faço a minha ideia porque eu não conheço nem os animais. Ele está ali. Acho que isso não vai dar para ver. Ele está parado. Está fazendo as obrigações. Ah, eles hibernam? Então não deve ser isso. Nossa, ele acordou acabadaço. Se for isso. Mas depois que eu vi o urso acordando da hibernação também, que parecia que ele tinha sido maltratado. Acho que deve ser isso também. Deve ser isso também. Para ver a cara dele. Ele estava andando para cá, poxa. E aí peguei um pouco aqui. Depois a gente vê. Como é que fala hibernar em japonês? Não sei. O rosto dele é muito de Zanuki, não é? É pretinho. Só que ele está parecendo o Trico lá do Torico. Acho que é o Torico do jogo Ico. Torico. Vocês jogaram? Ah, está bebendo água aqui. Está todo ferradinho, coitada. Coitadinho. Não está parecendo o Torico. Eu olhei e para mim parece o Trico mais pequenininho. Quem é o Torico? Torico é aquela águia que você pode montar em cima no jogo Ico. Lembra? Ele está tomando água. Bom, se ele está tomando água ainda está bem. Não sei o que é. A gente, como eu falei, dá dó assim olhando. Eu sinto esse tipo de pensamento. Mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se está normal para ele. Eu sei que ele não está nem aí para nós. É. Ele não está dando atenção para a gente mesmo. Ele parece que vai cair ali de sono. Coitadinho. Vamos embora. Tchau, bichinho. Fique bem. Para quando a gente voltar ver você bem. Hibernar é Toumin. Olha como é que é melhor ver em Hiragana. Quer dizer, em Candi ao invés de só saber que é Toumin, por exemplo. Porque aí eu consigo reconhecer os dois Candis. O Tou é de Fuyu, de inverno. E o Min é de dormir. Tipo, tem remédio para dormir. Acho que é... Suimin. Suimin, né? Suimin. Aí tem outra palavra com Min também. Suimin yaku, né? Suimin yaku. Ah, acho que é. Só Suimin é dormir. Tem um outro também. Com Min também. Mas é esse Candi. Aprender com Candi é muito mais fácil de gravar. Agora eu já lembrei. É dormir no inverno, né? Toumin. É mais fácil de aprender as palavras. A árvore fica aqui. A tartaruga já não tem esse problema, né? Quando ela hiberna. Ela acorda do jeito dela mesmo, né? Ela acorda careca mesmo. E com cara de cansada. E devagar, então ninguém repara assim. Que mancada, né? Coitada da tartaruga. Maldada. O escadão na tartaruga. A tartaruga. Ta-ta-ta-taruga. Ai, ai. Opa. Buzinada de agradecimento. Eu não buzinei porque não tinha buzina. Supere direito. Agradecia já também? Ai, ó. Funcionário do meio. Mas não é ele, né? Não. Esse é outro. Será que é concorrente? Olha o carro. É um caminhão, Logan. Pensei que você ia continuar desse lado aqui. Não, melhor já passar dele porque passar depois ia ser difícil. Ah, não precisa trancar. Cadê a tartaruga? Tá lá? Tá-ta-ta-taruga. Tá-ta-lá, tartaruga? Já deu a música. Tá-ta-ta-lá. Tá-ta-ta-lá. Tá-ta-ta-taruga. Tá-ta-ta-ta-tá. Tá-ta-tá-tá. Tá-ta-ta-tá-tá. Tá-ta-taruga. Tá-ta-ta-tá-ta-ta-tá. Tá-ta-ta-tá-tá-tá-tá-numtá. Ah, tartaruga-numtá-tá. Os peixes já tem com a boca aberta ali ó. Bom 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 bom. Bem bom. Cadê a ferrugem? Tá vedendo até a tartaruga lá? Não, né? Não, não. Não tem. Os patos estão vindo. O fluido não tem. Eu tirei o zoom, não lembro se eu tirei o zoom. Que bonitinho os patinhos vindo. Estão apostando a corrida. E do lado esquerdo veio a preta. Acelerada, ultrapassou a hora. Será que eles vieram porque a gente encostou aqui? Está chegando. Certeza, porque o tiozinho deve dar comida lá. Corre comida preta, está sumindo a liderança. Vamos rápido. Rápida comida. Será que eles acharam? Esses patos estão menores. Filhote? Que dó. Eu não falei nada para eles que eu ia dar comida. Eu não prometi nada. Olha lá, que bonitinho. Os dois estão vindo mesmo. Que dó. Os peixes estão aqui embaixo. Aí os patinhos chegaram e falaram. Cadê a comida? Pior que vieram lá. Nossa, eles estavam lá longe. Que bonitinho, né? Bicho, Logan. Acho que você está mostrando muito para cá. Pelo que eu estou vendo, né? Ah, não. Não. Está certo, está certo. Oi, mordeu o rabo da carpa. É, mordeu. Ô, louco, senhor. Bicou, né? Mordeu. Não sei se fala mordeu. Fala bicou, né? Ele está olhando para a carpa, Logan. Bicou é cauda, né? Bicou. Bicou é perseguir, né? Ah, é verdade. Perseguir. Chippo é gordura. Chippo é gordura. Eu estou comendo tudo. Meu Deus. Vocês vieram para pegar comida, gente. Estão paradinho aqui também. Desculpa, Patinho, mas eu não falei que eu ia dar comida para vocês. Eu pareço o senhor que traz comida para vocês? Parece. É igualzinho, tem duas pernas, dois braços. É tudo japonês. Os peixes do ano com a gente, então é isso que eles pensam. Eles são tudo igual. É tudo igual. Filho da mãe, vambora. Não vou dar mais nada, não. Agora eu entendi porque vocês ficam achando que a gente vai dar comida. Confundiu com o senhorzinho. Tudo igual que eu. Divide o banco com o rei. Um já desistiu, já. Foi andar para baixo lá. Comer os lodos lá. O outro está aqui. Ele fica assim, ó. Olhando para cima. Quem é que fica olhando assim é a Choco e a Mimi. Vai lá na grade e fica olhando de lado só com um olho só. Falando em Choco e Mimi, gente. Temos que voltar para casa. Vamos cuidar das porquinhas. Acho que você tirou o zoom aí. Acho que não. Temos que voltar para casa. Vocês também já estão dormindo aí, né? Muito tarde para vocês. Obrigada, praticado, pela presença de todos. Muito obrigada pela participação de vocês no chat. Obrigada pela companhia. Hoje foi evento do Hinamatsuri. Dia das Meninas. O que mais que teve? Teve muito kimono. E a Miwa-san ficou super feliz que a gente estava lá gravando. Que legal, né? Tá bom. Ai, ai. Obrigada mesmo. O governador lá, sei lá. Deputado, senador. O político, o político. É, o dono da cidade. Obrigada mesmo, praticada. Valeu. Valeu, durmam bem. Descansem. Se não chover, porque tá esquisito o tempo. Nossa, fechou. Tá ventando, né? Quando venta assim, geralmente, com muita nuvem chove, né? Se não chover, talvez amanhã a gente tá pelas ruas também, né? Se a gente estiver tudo bem, se tudo der certo. Tá bom? Durmam e descansem, viu? Obrigado, pessoal, pela companhia. Se cuida. Beijinhos. Até mais. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.